Com essa mesa, nós vamos encerrar a atividade do Senhor do Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do público, mas também a presença da mesa. Uma mesa, na minha opinião, da mais alta qualificação. Nós temos dois grandes especialistas nacionais presentes e um especialista internacional. Todos eles investigadores de longo tempo do tema dos mega-eventos, especialmente das Olimpíadas. Eu vou fazer a apresentação dos currículos de uma vez só, para a gente não ocupar muito o nosso tempo com as apresentações. Tendo em vista, inclusive, o horário, que a gente está começando um pouquinho atrasado já à tarde. O professor Jay Copler, aqui, ao meu lado, esquerdo, é professor emérito da Universidade do Estado do Colorado, Estados Unidos. Tendo obtido doutorado em 1972, pela Universidade de Notre Dame. É autor de vários livros na área de Sociologia do Esporte, Sport in Society, Sport na Sociedade, Issues and Controversities, Questões e Controvérsias. E é organizador, juntamente com Eric Dunning, do livro Sports Studies. Tem se dedicado, ao longo de sua vida, ao escudo da Sociologia do Esporte e publicado diversos livros e artigos científicos sobre o tema, relacionado com questões como juventude, socialização, raça e etnia, gênero, desvio e violência. Ministrou aulas sobre Sociologia do Esporte na América Latina, Ásia e Europa. E tem falado, muitas vezes, a grupos de técnicos e administradores esportivos. O professor Copler é editor-fundador do Sociology of Sport Journal. E faz parte do Conselho Editorial de diversos periódicos acadêmicos na área da Sociologia e da Educação Física. E é ex-presidente da Academia Americana de Sociologia do Esporte para a Saúde, Educação Física, Recreação e Dança. E ex-presidente da Sociedade Norte-Americana de Sociologia do Esporte. Então, essa é a apresentação do professor Diego. Passo, então, para fazer a apresentação do professor José Roberto Neco. O professor José Roberto está representando. A fala é uma fala, tanto quanto mais institucional. Foi indicado pela professora Cássia Damiani, tendo em vista a sua expertise no acesso dos megaventos esportivos. O professor José Roberto Neco possui graduação em Educação Física, pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. É mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo também. Atualmente é professor assistente doutor efetivo da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Acessor do Ministério do Esporte. Revisor de Periódico da Revista Brasileira de História da Educação. E revisor de periódico da Moutriz, Rio Claro. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas. Educação Física, reforma universitária, Acredito eu, sistema universitária de uma maneira geral e ensino superior. Por último, mas não menos importante, claro, o professor André Recoviana, ele está representando o presidente do IPEA, o professor Márcio Poshman, porque por conta de compromissos profissionais, não pode comparecer ao evento, mas indicou o professor André que faz parte da sua equipe. Então, o professor André Recoviana, ele possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, doutorado em Sociologia também pela Universidade de São Paulo. Então, o professor é meu colega diário, nosso colega, gente. Ele foi coordenador dos estudos de impacto socioeconômicos dos Jogos Pan-americanos, Rio 2007, e atualmente ele é técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Suas áreas de pesquisa concentram-se nos temas relacionados a classes sociais Estado, Economia Política Internacional, Teoria do Valor e Impacto de Mega Eventos. Então, teremos, então, uma excelente mesa. Primeiramente, a fala será do professor José Roberto Pinheco. Na sequência, fala o professor André Viana e, por último, o professor Jay Cochran. Então, passo, então, imediatamente a palavra. Em tendo a vista também do horário, inclusive do bom do professor José Roberto, nós teremos que encerrar a mesa. Então, eu vou abrir. Após as conferências, as palestras, eu abrirei um bloco de questões, apenas. Ok? Bom, boa tarde a todos. Agradeço esse convite, através da professora Cássia Damiani, efetivado a partir do evento, organizado pela Universidade de Brasília. É uma honra, é um prazer destacando a Universidade de Brasília. A UNB é um marco no ensino superior brasileiro. Mesmo antes do regime militar, ela já deixou em choque o ensino superior brasileiro, porque até a existência da UNB não existia currículo mínimo no Brasil. Todo curso superior tinha que seguir o currículo da Universidade do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro. E o que a Universidade do Brasil, do Rio de Janeiro, fazia, e o resto do Brasil tinha que seguir. Com a criação da UNB, mesmo antes da reforma universitária de 69, houve essa libertação dos cursos superiores do Brasil. Os cursos puderam construir outros modelos de currículos que não da Universidade do Brasil, atual da VRJ, até a reforma universitária de 69. A UNB foi uma das mais atingidas por medida militar, mas que subsistiu corajosamente. E chega até hoje, sendo uma das grandes universidades brasileiras, e eu espero que ela esteja na ponta, ela esteja capitaneando a discussão dos mega-eventos no Brasil. Teve um grupo, talvez o Jay conheça, um grupo de associações de colégios britânicos, particularmente londrinos, esteve reunido aqui com o ministro do esporte, com a universidade que eu sou docente de origem, propondo a transferência de experiência às universidades de Wembley, East London e outras universidades ali da região central de Londres, elas estão muito engajadas nos Jogos Olímpicos, mas muito mais, coisa assim, totalmente impensável. A orientação do governo britânico foi, mesmo as particulares foi, como é que a gente linka a nossa universidade aos Jogos Olímpicos? Como é que o nosso aluno vai trabalhar nos Jogos Olímpicos? Como é que o nosso aluno vai ser atleta nos Jogos Olímpicos? Existe uma associação de colégios, coordenada pelo leitor de Wembley, que esteve aqui no Brasil há duas semanas atrás, propôs essa parceria com as universidades brasileiras, mas até falo aqui, não tem crença aqui não, né, Lu? A senhora, infelizmente, caiu no vazio, porque não é a cara da universidade pública brasileira, porque as universidades britânicas estão aproveitando os Jogos para reequipar seus centros esportivos, estão aproveitando os Jogos para criar novos projetos de exceção, estão aproveitando os Jogos para fazer cursos de formação para seus alunos e para a comunidade em geral, para elas trabalharem nos Jogos Olímpicos, em todas as áreas, até a segurança, e isso é uma realidade que passa muito longe da nossa universidade brasileira. As atuais exigências fazem o professor universitário que é refém da publicação de papers, e ele deixa de enxergar a realidade social do país, deixa de enxergar o que está acontecendo no país, e em função da universidade fica publicando sempre. Agora, a minha fala não foi institucional até agora, e agora eu começo com a fala institucional, que é... Primeiramente, vou passar um vídeo que apresenta a nossa vitória na candidatura ao Jogos Olímpicos, vitória e cobreia. Pido de cinco minutos. Em seguida, eu faço minha apresentação. Por favor. Por favor. O Jogos Olímpicos, o Jogos Olímpicos, o Jogos Olímpicos, o Jogos Olímpicos... ...matar no limite, o Jogos Olímpicos, o Jogos Olímpicos, o Jogos Olímpicos, empréstima de sensação, ou fome, e celebratão. Rio é uma cidade uníquica, uma cidade feliz do mundo. Como atleta, eu tenho que dizer que Rio é um lugar especial para treinar e competir. As praias, as montagas, as beiras, a maioria das pessoas e a nossa paixão do esporte. Eu vou convidar todos vocês a me reunir em 2016, em minha cidade, em um novo Brasil, para minha 100ª aniversário. O Paralympico e o Paralympico, o mudança que vai ajudar a acelerar a nossa fundação para minha vida. O Paralympico Games é a nossa cidade. Nosso projeto para os Jogos é espectacular. As a nation, we know that you can't do it. Os áudios do Rio serão inesquecíveis. Poder estar cheios da paixão, da alegria e da gratividade do mundo brasileiro. E agora, meus senhores e senhores, o envelope containing o resultado será enviado para o presidente. O Rio de Janeiro! Sobre o Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro! Amém. 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 Tem 200 mil pessoas credenciadas na sua realização. Quer dizer isso. São 200 mil pessoas que trabalham nos Jogos Olímpicos e para Olímpicos acontecerem. Desde o atleta, que tem sua credencial AA de atleta, até o jornalista, até o técnico, até o eletricista de plantão, até o faxineiro, até o nutricionista, são 200 mil pessoas que trabalham na realização dos Jogos Olímpicos. São cerca de 11 mil atletas E 204 países O Irã na época Ele proibia as mulheres de competir Então o Irã ficou fora da competição Depois ele já voltou Ele vai ter que manter 205 países Nos jogos do Irão São mais de 6,5 milhões de ingressos vendidos Bom, isso é um resumo de tudo Ou seja, é considerado o maior evento esportivo do planeta Sempre tem uma preguinha com a CBF Que há dias que a Copa é maior que os Jogos Olímpicos Mas em termos de número de atletas envolvidos Em termos de tamanho da operação Em uma cidade só Os Jogos Olímpicos realmente são maiores A maior sacanagem que você pode fazer com algum apaixonado de futebol É dizer que a Copa só existiu Foi criada no Uruguai Porque o Uruguai ganhou os Jogos Olímpicos de futebol Em 1924 e 1928 Por isso o Uruguai resolveu fazer a Copa do Mundo em 1930 É do memorial centenário da independência dele em relação ao Brasil Pode ser Bom, algum dos dados que a apresentação do impacto da Copa dos Jogos Olímpicos no Brasil É o movimento da economia Ou seja, é uma injeção de recursos muito grande O estudo da Fundação Getúlio Vargas Que o André acho que deve conhecer Cada real vencido no banco Ele trouxe um retorno de 2,1 reais na economia brasileira Por quê? Porque você contrata um serviço no Rio de Janeiro Mas a fábrica desse serviço está no Paraná Ou a fábrica desse serviço está em Minas Gerais Ou o operário veio do Nordeste Então você movimenta a economia no país Você divulga o país para bilhões de pessoas no mundo Embora o nosso PowerPoint aqui seja bastante Ele destaque bastante o tamanho dos Jogos Olímpicos Como o maior evento esportivo do mundo Eu quero destacar aqui Os Jogos Olímpicos, mais do que o tamanho, tem laburo Por isso o mundo inteiro se interessa O mundo inteiro acompanha Hoje, para vocês terem uma ideia Se vocês olharem o anuário econômico da revista Exame Estou até com ele aqui na minha mochila Dois O Brasil está construindo simultaneamente Duas plataformas petrolíferas Que além da administração que fazem produção Cada uma custa 9 bilhões De... De falha de agora ser reais ou dólares? Dólares, 9 bilhões Para você ter uma ideia O Panamericano custou 4 bilhões de dólares Quer dizer, uma plataforma petrolífera E o Fundo vale mais que 2 Panamericanos simultaneamente E vira e mexe a imprensa Pelo que é absurdo Quanto dinheiro foi gasto E essa nem é a maior obra que o Brasil está fazendo hoje Está entre as 10... A décima, não é a décima obra que o Brasil está fazendo Então, o nosso PowerPoint aqui do Ministério do Esporte Realmente, ele enaltece os Jogos Olímpicos Mas eu estou como... Como eu estou numa casa universitária Que é mais crítica, é mais impressionadora Eu acho importante trazer esses elementos Para aumentar a capacidade de crítica do mundo Os Jogos são importantes pela imagem do país Eles movimentam a economia Mas não são os Jogos Olímpicos que recuperam Ou que quebram uma nação Pode se vir? Bom, pode se continuar Foram 172 locais de treinamento pré-jogos Aprovados Eles já serão apresentados em novembro de 2012 A todos os 205 países que disputam os Jogos O que quer dizer isso? Além dos locais de competição no Rio E dos locais de treinamento durante os Jogos no Rio Os países costumam vir para os Jogos Olímpicos Anos antes para se aclimatarem aos Jogos Em função disso, houve um processo seletivo Houve instalações esportivas Se candidataram públicas, privadas, civis e militares E houve uma seleção de 172 dessas instalações esportivas Que serão apresentadas ao mundo inteiro Brasília tem algumas delas Como locais possíveis para receber uma delegação Para treinamento aqui no Brasil Vejam só, nós temos 44 modalidades dos Jogos Olímpicos Eu ia falar nas provas Existe um monte de provas e por diante Levantamento de pênis com várias provas Tênis de pênis com várias categorias As 44 modalidades Das 44, são 205 países participantes Então vejam a quantidade de delegações Que estarão vindo ao Brasil Usando os pregressos aos Jogos Olímpicos É 40 vezes 200 É uma conta enorme Pode seguir Bom, a vitória dos Jogos Olímpicos do Rio Esteve na primeira fase dos principais jornais do mundo Pode seguir E nós ganhamos Jogos Olímpicos Como falei, por algumas razões técnicas E algumas razões políticas Do ponto de vista técnico Nós aprendemos com o erro das candidaturas anteriores E nós realizamos Jogos Sul-americanos bem feitos E Jogos Pan-americanos bem feitos Quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional E os outros eleitores do bloco do COIS Estiveram no Brasil na época do PAN Viram a operação dos Jogos Pan-americanos Viram que funcionou Como deve funcionar a operação dos Jogos Olímpicos Viram que a operação funcionou com segurança Que com segurança não havia uma amostra ostensiva De policiamento Assim como foi o Jogos Olímpico de Beijing E são todos os Jogos Olímpicos Mostrou que tudo funcionou a bom tempo E o nível esportivo foi adequado Ou seja, não houve um rebaixamento Ah, não deu tempo de ficar pronta A Arena do Impismo A Arena do Impismo ficou pronto Ficou tudo pronto No nível que deveria estar O nível das nossas arenas do esporte As arenas federais Que são militares A de Deodoro, Impismo e Tiro É superior ao nível de Beijing Que foi temporário Impismo foi em Moncon, inclusive Aqui no Brasil, Rio de Janeiro Fica justamente onde o exército treina Suas equipes de tiro e de Impismo Na escola de equitação do exército Então é um nível excelente Se eu tivesse mais tempo Eu vou mostrar ali há milhões de formas Que eu tenho Mas vamos Bom, do ponto de vista técnico Nós fizemos tudo certo Nós vamos utilizar o máximo Do que já foi utilizado Os Pan-americanos nos Jogos Olímpicos E nós casamos o plano diretor Do Rio de Janeiro Com o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos O que quer dizer isso? Eu vou falar da política Na parte técnica O que quer dizer isso? Isso que é meio técnico e meio político O Rio de Janeiro Alguém é do Rio de Janeiro aqui? O Rio de Janeiro Não sei se o senhor sabe Ele não teve o plano diretor aprovado Durante 10 anos Por quê? Após a constituição de 88 Todo município tinha que enviar Um projeto de lei para a Câmara Do plano diretor do seu município Acontece que o prefeito da época Do Rio, um esperto Ele mandou o plano diretor para a Câmara Mas ele combinou com a bancada dele na Câmara Que ele tinha na maioria Ele tinha não votado Por quê? Porque assim ele podia fazer o factoid Que ele queria fazer Ele podia querer priorizar O investimento público Onde ele queria que ele achasse Que era melhor Ora, durante o processo De candidatura aos Jogos Olímpicos E foi criada uma situação Que nunca existiu Imaginem técnicos funcionários Da prefeitura do Rio de Janeiro Vou falar o nome do prefeito agora Era o César Mário Governador Família Garotini E o governo federal Governo Lula Sentando para conversar Os técnicos eram tranquilos O problema era no nível político Quando você queria conversar Um desses níveis Proibiu seus técnicos De conversar com a gente Aí a gente tinha que marcar A reunião em mesa de bar A reunião na casa de pessoas Para obter as informações De como fazer um projeto Onde fosse adequado O suporte que o poder público Ia dar de transporte Ia dar de segurança Ia dar de navegação Para que os Jogos Olímpicos Acontecessem Ou seja Houve um trabalho De casamento Do que havia de proposta Dos técnicos da prefeitura Estado e União Para que fosse feita A candidatura aos Jogos Olímpicos Esse trabalho depois Se consubstanciou No plano diretor Enviado à Câmara Pelo atual prefeito E aprovado pelo Legislativo Ou seja O Rio de Janeiro Que foi capital Nosso país Por 200 anos Ficou sem plano diretor E hoje O Rio de Janeiro Tem um plano diretor Graças inclusive A articulação Que foi feita Em função dos Jogos Pan-americanos E a candidatura aos Jogos Olímpicos Do ponto de vista político Nós fizemos o certo Nós conversamos Presidente Governador E prefeito E construímos Estratégias comuns A disputa Por sediar Os Jogos Olímpicos Implica que Não vai acontecer Uma surpresa Os Jogos Como aconteceu No plano De um dos entes administrativos Dizer Sabe aquilo que eu falei Que eu ia fazer Não vou fazer mais Na candidatura aos Jogos Olímpicos É previsto Que os três níveis Do governo Espera-se Sejam bem articulados Isso não quer dizer Que tem que ser Do mesmo partido Do mesmo governo Mas que tenha Um nível civilizado De comportamento De conversação E isso a gente consegue Hoje Nos atuais governantes Do Rio de Janeiro E o governo federal Senta-se Conversa Toma discussão E implementa-se Então esse foi Um saldo político Importante E o resultado Da nossa vitória Com o Jogos Olímpicos Foi fazer bem Feito a parte política Também Além de ter feito A parte técnica Pode seguir Bom Aqui estão Alguns exemplos De instalações Que cresceram Em função Por exemplo Quanto foi Deixa eu pegar um exemplo Tudo que a gente Ia fazer No Panamericano Com um Panamericano Menor Quando tomou-se A decisão De a gente usar O Panamericano Para a candidatura Aos Jogos Olímpicos Tudo cresceu Para já ter o tamanho Que teria Quanto necessário Para receber os Jogos Olímpicos Então aquilo que era Para ser apenas Um estádio provisório No autódromo O atletismo Que tornou o estádio Olímpico João Velante Que hoje é o estádio Do Porta Fogo Inclusive Ou seja Os Jogos Panamericanos Já foram construídos Na lógica Que nós trazemos Os Jogos Olímpicos No Brasil Diferente dos Jogos De Guadalajara 2011 Diferente dos Jogos De São Domingos 2003 Por exemplo Pode seguir Vou mostrar Os detalhes Do projeto Só rapidamente Isso aqui é uma vista Do 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 Parque Olímpico Na Barra Mas é uma vista Conceitual Não quer dizer Que necessariamente Vai ser igualzinho Pode seguir Completa esse parte Por favor Então todas Essas instalações Dos Jogos Panamericanos Vão ser utilizadas Nos Jogos Olímpicos É eu já falei Você está casado Com o plano diretor A ideia é que seja Todos os Jogos Olímpicos Quando você vai Uma vez você assiste Uma palestra Do professor Da Sorboni Que é grego Ele está falando De como foram os Jogos Em Atenas Falando o que ele acha Que foi bom O que ele acha Que foi ruim Nossa Eu era contra os Jogos Olímpicos Mas Atenas Era a cidade mais linda Do mundo Durante os Jogos Aí eu fiquei apaixonado Por os Jogos Ele falou isso Sou bom Acadêmico Conservador Por que ele falou isso? Porque é criado o clima Durante os Jogos Olímpicos Quem já assistiu É um clima De muita festa De muita alegria Muitas coisas acontecendo Ao mesmo tempo É um clima muito semelhante Quando foi a queda Do muro de Berlim Aquela clima de futuro Espera alegria Espera felicidade Espera futuro E é o que a gente espera De quem vai aos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro Pode seguir Bom Em função dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro Está construindo Quatro Anéis e grandes Quatro BR3 Que são O sistema de transporte Curitiba Adota Num país como o Brasil Com a história Que a gente tem De ocupação Do solo urbano É muito melhor E muito mais rápido Muitas vezes Do que o metrô Ou do que um trem Um veículo leve Sobre trigos É melhor Porque aqui vai ser usado Em Brasília Até o que eu sei É melhor você usar Um VLP Um Vicolexo Epineus Que é um BLT Em inglês Bom O Rio de Janeiro Está construindo Um anel Onde a ideia É que um cidadão Carioca Ou visitante Estando em qualquer lugar Do Rio de Janeiro Consiga dar a volta No Rio Se deslocar Em todo o Rio de Janeiro Considerando que o Rio de Janeiro Tem dois maciços De pedra no meio A Tijula e a Pedra Branca É um transporte coletivo Passando dois reais Muitos metrôs no Rio São circulares até Para permitir que a pessoa Muitos metrôs no mundo São assim Que a pessoa Atravessa toda a cidade A ideia é que Um turista Encorado no porto Pegue o velho O bondinho Que vai ter ali Que nem um bonde No porto de Santos Que nem um bonde turístico Pegue o bondinho Até ali A Cinelândia A Cinelândia Pegue o metrô Desce ali Na Ipanema Pegue um veículo Leve sobre pneus Um ônibus mais rápido E segue até A Barra Até os locais Dos jogos Pode seguir Então Uma das coisas Os jogos acontecerão Em quatro áreas Por que que O que que os jogos Tem a ver com o transporte No Rio de Janeiro Como os jogos Vão acontecer em quatro áreas Essas quatro áreas Tem que ser interligadas Por quem não usa Transporte Privado Particular Usa transporte coletivo Que essa deveria ser A posição Devia ser a situação De todas as cidades brasileiras Eu assisti uma palestra De um organizador Dos jogos Olímpicos de Londres Dan Epstein Que eu creio Eu não lembro o nome dele agora Ele falou assim Não Nós temos que fazer As cidades Tem que cidades Pro pedestre Não cidades pro carro Ainda bem que ele não conhece Brasília Tem que ser cidades Para as pessoas Que andam a pé Que usam a cidade Que frequentam Que vivem a cidade Ora As nossas cidades brasileiras Elas não foram Constituídas nesse perfil E muito menos Ainda os aeroportos São caros aeroportos brasileiros Você chega neles Em metrô Ou de transporte coletivo Decente Eu faço um link Aqui com a Copa E esses são os objetivos Do Brasil Com a Copa do Mundo Pelo menos as duas cidades Que vão ter Os jogos olímpicos A porta dos comunicadores Qualquer um de nós aqui Chegue No aeroporto Com um meio De transporte coletivo De massa Isso é um salto Que o Brasil tem que dar Para democratizar o acesso A nave avião Não é para a elite Dá para abrir o avião É para democratizar O acesso do transporte Para todo mundo E fazer a economia andar Voltando aqui Na Barra da Tijuca Ficam as principais Instalações olímpicas A Vila Olímpica Onde ficam os atletas E o principal parque olímpico Onde está a ginástica E a natação E outros equipamentos esportivos Vejam ali à direita Aquela via de uma escura É a floresta da Tijuca E à esquerda É a floresta da Pedra Branca O março da Pedra Branca Pode seguir Então esse é um exemplo Do que seria o parque olímpico Ali Onde hoje é o autódromo Do Rio de Janeiro Pode seguir Explica mais uma vez Aí é a região De Copacabana As provas de rua E de mar Aquelas provas Que são ciclismo Marcha atlética Vela Maratona aquática Volem de praia Serão nessa região Pode seguir por favor Essa região Tem mais fotos Mais de coisas De acontecer Aí nós estamos Na praia de Copacabana Lá na ponta É o Neme Aqui à direita O forte de Copacabana Nesse lugar Aí acontece o Dor Na travessia dos fortes A maratona Porque são dois fortes Então fizeram Trocadilho com a natação Então é É feita Vai ser feita A maratona aquática Onde já foi o lugar Pode seguir Aí é o berço Do vôlei de praia É o berço Do vôlei de areia Onde sempre foi É uma instalação provisória Aí em frente Ao antigo merídio Na ponta do lente Pode seguir Aí já é uma adaptação Uma conceituação De como vai ser a vela Na marina da glória Aí o aterro do Flamengo Onde acontece O ciclismo Estrada O ciclismo Contra o relógio A marcha atlética Pode seguir por favor Aí o ciclismo Aí o aterro Vai ser fechado O aterro Já é uma pista Natural Apenas tem que ser fechado Ao trânsito Já é uma pista De ciclismo Pode seguir E aí a lagoa Rodrigo de Freitas Onde acontece o reino E a canoada De velocidade Com o Cristo Lá ao fundo E a lagoa Aí no meio Pode seguir Bom A região do Maracanã É terceira zona Nós falamos já Da zona da Barra Zona de Copacabana Agora a zona do Maracanã Que é conhecida No mundo inteiro Lá vai receber A sede em conta De abertura E de encerramento E o futebol E uma parte Do atletismo E lá está A região do Porto Eu não sei se tem Pode ser Deixa eu ver Como é que é o slide Bom Está aí uma visão Conceitual Não quer dizer que vai ser Exatamente assim Fazer essa ideia Ali está o Maracanã No meio Aqui à direita Está a quinta Da Boa Vista Onde morava A família real Vai ser feita Uma passarela Do Maracanã Para a quinta Da Boa Vista Criando um grande parque Ali na região Ali aquela cobertura Pequena esquerda O Maracanã Que vai receber O vôleibol E nós teremos Novas estações De metrô Para suportar A quantidade De torcedores Sempre tão presentes Não só nos Jogos Olímpicos Mas nos Jogos Olímpicos Nos dias de Vasco O Flamengo Pode seguir É o Sembólogo Já 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 remodelado Já foi Feito novamente Já recebeu O Carnaval Oceano Já passou nova Formado Tendo os dois lados Completos Vai receber A final Da Maratona Do mesmo jeito Que foi em Atenas Em 1896 Que a final Foi no estado Pan-Atenai E vai receber O tiro com arco Com grades Divisórios Separando os atletas E a equipar Pode seguir O João Velante Que vai receber O atletismo Pode seguir A zona de Deodoro Que é a única zona Exclusivamente federal Como eu falei Ela já vai Receber Já tem O melhor estande De tiro Do país O melhor Arena de Pismo Do país Pode seguir Essa aí Arena de Pismo Do Pismo Saltos E Adestramento Fica aí E lá em cima Lá atrás À esquerda Em cima É um pedaço Do Cross Country Que é o Circuito Do concurso Completo de equitação Então Embaixo aí É uma visão De como é a nossa arena Que já existe E assim É aberta A visitação E tem A escola de equitação Do exército Tem programas Para comunidade De iniciação Esportiva Em iniciação Equestre E é um espaço Maravilhoso A cima À direita São as baias O trabalho Que dá O cavalo Custa Um milhão De dólares E tem Que ser Feita Uma Descarrapatização De todo O terreno Os venturas Daquele ano Tem que virar Folhinha Por folhinha De grama Para Passar O inseticida Para evitar Para um carrapato Daquele Mato-cavalo De um milhão De dólares Pode seguir Aí o centro nacional De tiro Aqui embaixo As pedanas De tiro Prato Lá em cima As áreas de tiro Bala Aí aquela avenida Vida Brasil Subindo Indo para o Rio de Janeiro À direita Indo em direção A Dutra Em direção A São Paulo Então aqui está O nosso centro de tiro Pode seguir Bom Em função Dos jogos Pan-americanos 54% Das instalações Necessárias Aos jogos Olímpicos Já existem 20% Terão que ser construídas Ali na região Da Barra E um parque radical Em Deodoro Onde o entorno Hoje é uma região carente O governo brasileiro Está tirando as unidades Do exército E colocando Quanto tempo? 3 minutos O governo brasileiro Está colocando as unidades Do exército Nas fronteiras A maioria delas Saiu de lá A loja Graças a Deus O papel do exército Mas não é Ficado lá perto Do rei ou do presidente Para protegê-lo Da população E muito pelo contrário Proteger a população Proteger o país E estão sendo transferidos A vila militar De Deodoro Para as fronteiras Então Quais são as instalações Adicionais 20% A Barra Que o parque radical De Deodoro Temporários Temporários São instalações Que todos os jogos Têm São instalações Como a arena de praia Como a da maratona aquática Como as do ciclismo Estrada Ali no aterro do Flamengo E assim por diante Pode ser Que haja a decisão De aumentar O número De instalações Temporárias A semelhança Do basquetebol Em Londres E diminuiu O número De instalações Adicionais No sentido Que você tenha Que investir Em menos obras Você gasta Você gasta menos Mas é um gasto Que não tem retorno A vantagem De você ter Instalação adicional É que fica um legado Físico e esportivo Isso está sendo avaliado A tendência maior É ficar o legado É você construir Uma instalação Que fique Essa é a nossa tendência Pode seguir Vamos caminhando Para o final Bom Esportivas Teremos que ser construídas Estão aí algumas Pode seguir As principais Estações não esportivas São a Vila Olímpica Vila de Mídia E Vila de Árbitos Então vai ter Alojamento espalhado Pela cidade toda Os árbitros Ficam perto Dos locais de competição A mídia também Pode seguir Haverá alterações No porto do Rio de Janeiro Todos vocês conhecem Se não o porto do Rio de Janeiro Conhecem o porto de Santos O porto de alguma cidade Imagine o Réveillon Você ter 12 transatlântes 4 mil pessoas cada um E as pessoas descendo Ali no porto do Rio de Janeiro Assim como também acontece No porto de Santos E outros portos Portos do Brasil Imaginem você ter banheiro A quantidade de banheiros Que nós temos hoje Para atender 4 mil Vezes todos Não temos Não temos É um absurdo O jeito que você recebe O turista estrangeiro Então a lógica É requalificar a região Com o porto do Rio de Santos E esse é um investimento Grande da Proventura do Rio de Janeiro Uma parceria público-privada Um porto maravilha E assim segue Pode seguir Bom, eu queria caminhar Para a minha conclusão Dizendo o seguinte Vocês viram naquele filme Bem bonitinho No começo Que falou O presidente do Comitê Olímpico Governador do Estado Prefeito Presidente do Banco Central Presidente O João Avelange Atletas O presidente Lula Por que tudo isso? Uma coisa que a gente tem Em mente Sempre É que Graças a Por o Brasil Ser uma democracia Constitucional As ações Então são tomadas Somente pelo Presidente da República Nem somente Pelo prefeito Nem somente Pelo governador Nem somente Pelo setor privado Pelo representante Ela é fruto Da construção possível Das decisões Tomadas No caso Dos Jogos Olímpicos Entre 4 Grandes parceiros Que são O Comitê Olímpico Brasileiro Naquilo que se refere Ao esporte Provavelmente dito E seu representante O braço organizador Nele Que é a Rio 2016 O Comitê Organizador Outro ator político É a Prefeitura Do Rio de Janeiro Outro ator político É o governo Do Estado do Rio de Janeiro E outro ator político É o governo federal Ou seja Nem a cara Dos Jogos Olímpicos Tem a cara Exatamente Que o pobre Gostaria que tivesse Que fosse só Ele organizador Nem a cara Do governo federal Se fôssemos Só nós Governo federal Os organizadores Ele é a cara De um Estado Federativo Ele é a cara De um Estado Onde o poder Se distribui Pelos municípios Pelos 5.500 municípios Pelos 27 estados E pelo governo federal Ou seja A gente constrói Parcerias E a gente constrói Entendimentos Entre os parceiros Para fazer os Jogos Olímpicos E mais ainda A Copa Que acontece Em 12 cidades Serem corrupção A nossa avaliação É que isso é um salvo Muito grande Para o Brasil Não foi à toa Que o presidente Lula Foi atrás Portanto Afim Vencendo o presidente Obama Reibancados E outros Por quê? Porque isso vai colocar o Brasil Em destaque No mundo todo Isso vai fazer Que o Brasil Seja falado Para o bem E para o mal No mundo todo E quando o Brasil For falar Para o mal Isso vai fazer Com que nós brasileiros Corramos atrás E consertar Aquilo que ainda está errado No nosso país Tem que ser consertado Os Jogos Olímpicos Os Jogos Paralímpicos E a Copa do Mundo São um catalisador De mudanças no país Aquilo, por exemplo Que o Rio de Janeiro Esperava ter resolvido Em 2030 Que é a pacificação Com as favelas Que é O transporte De alta performance Entre os eixos Aquilo que era projeto Metrô para a década de 20 Nesse século O verano de 2030 Está pronto A expectativa Que esteja pronto Em 2016 Ou seja Os Jogos Olímpicos Catalizam mudanças Tanto mudanças De infraestrutura Como mudanças sociais Eu estive em um debate Muito interessante No Ministério das Cidades E só agora O Brasil vai aprovar Uma legislação Esperamos nós Estabeleça Como pode Acontecer ou não A remoção De um moradinho Em função De necessidade social Cada prefeitura Tem uma política Hoje Tem políticas Tem prefeituras Que tomaram Algumas condições Em relação a Copa E as prefeituras Que tomaram outras Ou seja A avaliação Do governo brasileiro É que a Copa e os Jogos Olímpicos São um catalisador De mudanças No Brasil Que no médio Pro longo prazo Curto no médio Pro longo prazo Só trazem melhorias Para a nação brasileira Assim como Estão trazendo Para o Reino Unido E trouxeram Para os países Sediaram os Jogos Olímpicos Anteriormente Muito obrigado Por a atenção Estou à disposição Aqui Para nós Vamos conversar Obrigada Obrigada Professor Passo então a palavra Para o professor André Viana Se você colabora Acho na apresentação A minha fala vai ser mais Técnica E menos chapa branca Você falou assim Se você chapa branca Mas foi que doei Gostaria de começar Agradecendo o convite Do professor Márcio Boschman Prevente do Instituto de Pesquisa Econômica Aqui em casa Eu atualmente estou trabalhando Em assessoria técnica Na presidência Estamos constituindo Um grupo de trabalho Entre diretorias Para avaliação dos impactos Dos Jogos E da Copa do Mundo Essa apresentação Que eu trouxe para vocês Em grande parte É uma contribuição De um outro colega Da Diretoria de Estudos Regionais Urbanos Mas que Desculpa O som fica particularmente alto Para mim Quando eu falo no microfone Então eu estava Estou afastando um pouquinho Então aproveita A tendência do professor É o geogatório Esse negócio Falar alto Falar no Instagram Então não posso Esse professor Não é verdade Me chamar de professor Ele é que saudade Mas Não precisa Vamos lá então Pronto Veja Há várias formas De a gente avaliar O que são A Copa do Mundo E as Olimpíadas A mais Economicista É olhar isso Como uma franquia Que está sendo Dada ao país Durante Para a execução De um evento Na verdade Quem tem O monopólio Sobre esse evento São os comitês internacionais No caso O COE E A Viva O Pai Cera Então Ele analisa Ele entra Como franqueado E deve partilhar Custos E receitas Essa é a primeira Pergunta a ser feita O que são os custos E o que são essas receitas Quando a gente olha Os 4 bilhões Que o Beto Já falou aqui Dos jogos Estão americanos Mas a gente gastou Muito dinheiro Para organizar Os jogos Estão americanos O Beto colocou ali 560 milhões Que foram gastos De equipamento Para as polícias Militares Aquilo não é Costo Dos jogos Aquilo É uma Desculpa Para realizar Um gasto Necessário Para O equipamento Da polícia Do Rio de Janeiro Originalmente O orçamento Inclusive Era de 20 milhares Era contratar Uma guarda Para As instalações A famosa história Do histórico Do orçamento Dos jogos Panamericanos Que eu não me canso De explicar O orçamento Original Dos jogos Panamericanos Não era O orçamento Dos jogos Panamericanos Que foram os deputados Ele era O orçamento Dos jogos Iguadalahara Ele era O orçamento É O tamanho De Guadalahara O tamanho De Na verdade Vancouver Tinha sido O 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 Então é o seguinte, é uma coisa que a gente pode afirmar de barato, os Jogos são um bom negócio para o Comitê Olímpico Internacional e para a FIFA. Para os países que recebem esses eventos, eles são uma potencialidade. A Roberta falou que são, e eu digo que podem ser, se bem utilizados. Faça o problema. É diferente. Quando a gente faz a avaliação da política pública, você tem que perguntar, o que nós vamos ganhar com isso? Então, tem um monte de consultor nos lembrou o seguinte, não, porque o multiplicador do investimento vai ser 2, vai ser 2,5, vai ser 3. Entra. Então, a pergunta é, estamos dispostos a utilizar a nossa sociedade para executar um grande evento? E essa resposta é que foi a resposta afirmativa. É essa que vai. A estimativa que a gente faz via matrizes no produto, via equilíbrio computacional, equilíbrio geral, computacional, A gente faz isso, mas é truque de economista. Quando alguém diz assim, olha, o multiplicador foi 2,1, mais ou menos 2,1. A gente tem que ter na cabeça o seguinte, todos esses motivos, eles buscam reproduzir a realidade, eles não são a realidade. Eles são uma aproximação. A melhor que a gente consegue chegar, mas são sempre uma aproximação. Então, a gente vai lá forçar as despesas diretas, os gastos relacionados aos jogos, os gastos com tíquetes, estádios. Cara, alguém lembrou de colocar o gasto no papel higiênico na lista? Poxa, furou. Se esqueceram, faltou alguma coisa, mas tinha que entrar. O que eu estou chamando a atenção é, todos esses esquemas são vários, mas a gente chega a uma boa aproximação no final. Quando a gente fala em dinheiro novo na economia, não é bem assim. Vamos gastar 6 bilhões. Bom, se 6 bilhões sair do orçamento, a gente decidiu que vai gastar com os jogos, em vez de gastar com saúde, com educação, com o que quer que seja. A pergunta é, este gasto que nós desviamos de outras coisas, ele vai emular a sociedade de forma a que ela se torne mais produtiva, se torne melhor e consiga gerar mais produto, que pode aí sim ser transformado em saúde, educação, segurança e outros elementos. É essa aposta. A gente está jogando um dinheiro na emulação de uma ideia, na transformação dessa sociedade em algo melhor, através deste poder gerado pelo grande evento. Então, os multiplicadores, como olhar, 2, 2,5, o Beto presentou aqui o da GV de 2,1, a FIIP tinha calculado em 3. Você mostrou 0,7 para São Paulo. Na verdade, São Paulo capturava 25% dos investimentos totais. Aliás, outro dia eu estava vendo um estudo interessantíssimo sobre... Aliás, eu estava dando um parecer, Matinho, que eu vou jogar fora, que era um estudo sobre o impacto da Copa do Mundo. E o rapaz disse, não, porque eu vou multiplicar. Eu vou montar um modelo de painel, uma econometria toda complicada, para dizer, basicamente, que o multiplicador do investimento, os estádios e a C de 0,7, no mês inteiro. Eu falei, bom, é beleza, né? Realmente, você gastar um real em Manaus é a mesma coisa que gastar um real em São Paulo. É muito complicado. Em Manaus, não tem a assessoria econômica necessária para montar um projeto. Não é falar mal de Manaus. É um dado de realidade. Então, necessariamente, vai haver um vazamento para o resto do país. Então, também, quando a gente olha esses modelos muito bonitinhos, a gente tem que ter um nível de senso crítico para saber, olha, tudo bem, vai ter um multiplicador, mas a apropriação desse multiplicador vai ser diferente para o conjunto do país. Porque esse país é um país desigual, por mais que tenhamos avançado na diminuição dessas desigualdades. vamos gerar emprego. Que emprego? Que qualidade de emprego? Ah, vamos ter emprego no turismo. Se a gente pega os últimos estudos do próprio IPEA sobre emprego no turismo, a gente vai ver que é um emprego de má qualidade, não porque o sujeito não está sendo qualificado, mas ele ganha mal, não tem registro de carteiro, quando tem, é precário, porque tem registro de carteiro, mas não é um emprego de bume. Então, muita calma na avaliação e ao descer luas a esses programas todos. Nós temos muito trabalho em avaliar o que é que realmente vai ser o efeito disso. Por isso que, inclusive, o grupo de trabalho que a gente está montando é entre diretorias. porque não me basta ter um especialista em urbanismo, não me basta ter um especialista em mercado de trabalho. Eu preciso ter um cara que entenda de cada um desses pedaços para evitar de falar bobagem. Uma coisa boa. De uma forma geral, assim, o Pan-Americano não é uma coisa que me chama atenção, mas eu me lembro que eu fiquei muito tranquilo quando eu peguei esse dado na época. O dinheiro que é investido pelo poder público volta na forma de impostos. o investimento é praticamente neutro. Isso é um dado muito interessante. Não é tão bom para o governo federal. O governo federal gasta mais e o governo municipal e estadual arrecada mais. Há uma transferência de renda entre os entes federativos. Mas, de uma forma geral, a gente tem uma uma situação bastante boa. Aqui tem uma apresentação desse período temporal do impacto nos gastos dos jogos. Nós ainda estamos gastando pouco. A gente vai começar a gastar mais cada vez que chega mais perto do evento, com pico a época do evento e depois tem uma redução desse empurro gerado pelos investimentos dos jogos no pós-operatório. A área de desmonte e que você ainda fica com os empurros dos investimentos feitos. Isso aí. As avaliações ex-ante tendem a ser superestimadas. Você põe o doce. Porque estamos tentando convencer a população que vai ser bom. Então, a gente contrata o consultor lá da faculdade importante e ele vai e fala, vamos enfelezar o número aqui. Então, vamos gerar 500 mil empregos. Você vai ver, ele falou, não foram 500 mil empregos, foram só 50 mil. no caso aqui, quantos turistas nós vamos receber. De si, tem alguns casos mais juntados que tem. Embora, de si, foi bonitinha, deu um bom resultado, um bom retorno. não é o caso negativo que a gente tem que apresentar. Além do evento de substituição. Você fala assim, ah, mas as pessoas vão gastar com os tickets. Pois é, só o cara deixa eu ir ao cinema porque vai assistir os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Tem que contar. Faz parte pessoal do campo e gênero. A literatura diz que você tem sete tipos de movimentos de visitantes. o cara que visitaria a cidade mesmo sem Jogos, o turista que iria visitar a cidade em outra data, aí, basicamente, eu vou ficar rindo para vocês. O problema é, são tantas as pequenas variáveis de comidas que você fazia um modelo que efetivamente equilibre isso pela mágica. Agora, o estudo do que aconteceu nos diz outras coisas. Por exemplo, em 2007, a rede hoteleira ficou esperando os nossos turistas. Ficou esperando. A grande massa dos brasileiros que assistiam jogos pan-americanos ficou na casa de parentes e amigos. Isso aqui é uma pesquisa que o Ministério do Turismo contratou. Parece que nós contratamos bastante e eu estou para um um quarto. Os taxistas dos restaurantes ficaram esperando a galera aparecer. Não, é sério. Eu lembro assim, o Beto não lembra disso. A gente pegava táxi, os taxistas, ah, vocês trabalham no PAN? a gente ouvia poucas e boas. Cadê os turistas que se prometeram? Por quê? Porque esse turista, particularmente olimpo, ele é um turista que não faz turismo. Opa! Desde 1984, Los Angeles, você tem estudos próximos, de época, de jogos, que mostram o seguinte, o sujeito que veio assistir a Olimpíada, ele veio assistir Olimpíada. Eventualmente, ele vai fazer um passeio num calçadão de Copacabana. O atleta, ele vai passear em Copacabana depois que terminou a modalidade dele, se a passagem dele não está comprada no dia seguinte. Mas, o normal é o sujeito voltar para o hotel e ficar assistindo Jogos do Ninho como no televisor. Ou tentar descobrir se tem alguma modalidade que no prazo está baratinho e vamos lá. Então, desculpa, vamos lá. A parte boa é, na Copa do Mundo é melhor. Porque, como os jogos são sempre no mesmo horário, mesmo os aficionados no futebol têm que encontrar o que fazer no resto do tempo. A menos que o cara seja tão doido que ele vai ficar assistindo o VT. Na média, não é o que ocorre. Acontece. Mas, de novo, estudos mostram que os caras não são tão malucos e tem como, tipo, você vem com um pacote para assistir os três jogos do seu país e como os jogos têm três, quatro dias de diferença, nos dois dias da diferença, o cara assiste um pouco de futebol, mas ele vai passear. Então, o incentivo ao turismo gerado pela Copa do Mundo pelos estúdios históricos é bem melhor do que o da Olimpíada. Eu já falei da questão do custo de oportunidade do investimento, geralmente, não é computado, ou seja, substituir a Olimpíada por saúde, educação, lazer. a gente fez a conta do que a gente deixou de gastar no outro, o que isso impacta. dificilmente. Outra coisa que é muito criticada, agora, no último grupo de trabalho que eu participei nesse planado, eu fiquei olhando para trás o pessoal, sem saber o que falar, o pessoal dos direitos humanos nos chamou lá porque eles queriam, estavam muito preocupados com o problema de que nós íamos ser acusados. O Brasil ia ser acusado porque ia ter prostituição de menores no entorno do estádio na construção. falando sério, se ocorrer um caso, manda a polícia, não é caso para ficar arrancando os cabelos, juntando especialistas de 4, 5, 8, 10 ministérios, mais o IPER, mais o dia para 4, para verificar se pode estar acontecendo e aí depois não tem o daço de 5 para você dizer se tem ou não, simplesmente porque uma ONG fez uma denúncia que supostamente estava acontecendo. Por outro lado, você tem que fazer um trabalho de melhora da imagem do país, de evitar, efetivamente, coisas que vão ocorrer, como, por exemplo, a questão de gentrificação, que é você tirar população de rua em torno do estádio e tentar jogar quanto canto na cidade é que aquilo vai ficar feio. Então, são coisas a serem consideradas de problema. Nossa licitação de impostos por trás dos projetos é o trabalho. Preocupação de que e se a crise continua? A gente vai ter o mesmo tanto de turistas que teríamos de outra forma? Eu acho que nem tanto só a crise norte-americana. Se o real continua valorizado desse jeito, é mais fácil a gente passear na Europa e nos Estados Unidos durante jogos para evitar condicionamento. Bem postulado do paulistano, né? Vou fazer o outro lado. Pessoal meio que não fui. E em alguns países você teve a opção ou censura de estudos mais críticos. Tem pessoal também crítico que exagera, vou falar sério. essa coisa do ficar vendo pelo novo e fazendo alarde com coisas que não é exatamente o caso. A avaliação é exposta. Então a gente já viu o que aconteceu e a gente tem como fazer o estudo depois. Então vamos fazer para a gente ver se ficou bom. De novo. complicado. Porque você precisa ver o que você está pedindo. Vamos comparar a situação antes e depois do evento. A dificuldade para você isolar os efeitos é muito grande. o que nos Jogos Panamericanos foi causa nos Jogos Panamericanos e o que foi do simples e mero ciclo econômico. Quanto do crescimento do Rio de Janeiro nos próximos anos vai ser feito nos Jogos Olímpicos e quanto vai ser feito da redução da taxa de juros básica da Selic que está sendo apontada como política agora para o próximo período. eu como economista aposto que a redução da Selic para uma taxa de 5% ao ano teria um efeito multiplicador da economia brasileira que não importa como você está gastando. Mas se tem ou não tem a gente. Então você isolar os elementos é um exercício muito difícil. O que diz o bom ser? Não, vai ser bom. Perfeito? Vai ser positivo. O problema é. quanto desse efeito efetivamente pode ser computado para os jogos? Tinha um exemplo lá de um pode deixar de um cálculo que foi feito em uma das unidades sobre a questão de custo para a criação de emprego. Na verdade o problema é muito parecido com o custo atual de criação de emprego em qualquer área. Aí eu avia a diversão. Fazendo uma análise simples dos jogos quando eu era em 2007 tentar identificar se 2007 gerou algum nível de diferença no desempenho do Rio de Janeiro vis-à-vis do restante do país. Então a taxa de ocupação de hotéis é ligada a CPSS. E aí o meu colega fez um exercício bastante bacana em que ele mostra que melhorou um pouquinho a taxa de desemprego quer dizer diminuiu mais a taxa de desemprego no Rio do que no restante do país e a arrecadação de ISS melhorou um pouquinho também. De novo se houve um vazamento de um quarto do investimento para São Paulo como é que eu posso comparar a arrecadação do Rio de Janeiro com a arrecadação de São Paulo? Estou comparando a coisa errada. Eu estou desculpando. Não estou querendo ser sacana com o meu colega porque ele me mandou esse material eu peguei mandei um e-mail para ele e disse está errado e eu vou contar para o pessoal que está errado. Depois ele entendeu porque tudo bem pode bater e depois a gente refaz. Mas autorizado. Mas veja o que eu estou mostrando aqui é que é muito difícil fazer. Mesmo uma pessoa bem-intencionada pode cometer um erro. Por quê? Porque ele não tem todos os dados. É porque ele não tem o modelo inteiro na mão para saber que não pode fazer esse tipo de comparação. A taxa de ocupação da rede hoteleira do Rio de Janeiro é que se o Pidec não faz a menor diferença. Ele não fez mesmo. Até porque os jogos com os americanos aí tem uma outra coisa que tem que ser deixada claro. não são os Jogos Olímpicos. Não são a Copa do Mundo. O melhor negócio para o Brasil é uma final Holanda e Alemanha. Desculpe os torcedores. Inglaterra e Alemanha. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que tem que ter mil gringos no Maracanã. Temos esse negócio. Veja. É essa a lógica. Não é o Brasil. Não é o Brasil. Muito menos maracanado. Perder por Uruguai de um a zero de novo ia ser uma glória. Comando não. Não estamos discutindo de novo. Então, todos os estudos para tocar. Veja, está aumentando a arrecadação. Está legal, mas também está aumentando o desenvolvimento econômico. Então, se eu logar o aumento do PIB aqui, só acompanhou o aumento do PIB. Não tem nada de diferente nesse lado. a taxa de desemprego caindo. Poxa, mas a meta toda está caindo. Caiu mais rápido no Rio. Poxa, bom. Identificação das diferenças. Taxa de ocupação do hotel. Nenhuma. Arrecadação de ACS. Ah, melhor de outubro de 2008. Vincular outubro de 2008 ao Pan-Americano de 2007 é uma viagem na maionese que... Desculpa. É nu. Razão do ISS muda em março de 2009. Não, 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 o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção aqui é, quando a gente faz a segunda avaliação, tá, e a gente vai ver muita avaliação dessas coisas, pipocando daqui pra frente, daqui até o jogo do clírico, particularmente leitura de jornalista mal feita, tá, sejam críticos, não levem a sério, perguntem duas vezes, este dado serve a quem, a quem interessa esta crítica? e o intangível, como é que a gente mete? Vai ter economista querendo medir a sua convenção a assistir televisão, é quanto você paga pra ficar parado na frente da televisão em vez, é sério, tá, a gente vai falar bobagem, tem as pampas, tá, como é que vai melhorar as nossas relações exteriores por causa dos jogos? bom, a gente ganhou os jogos porque o Brasil agora faz parte dos pricks, tem assento no G20, em parte é, agora, mensurar o quanto, é uma aventura, em parte é, só que, é muito torcida de futebol, o Lula, bem o do Obama, claro, a gente ganhou a candidatura em grande parte porque estávamos imersos na crise financeira e ninguém acreditava que os países desenvolvidos que estavam disputando com a gente a candidatura teriam capacidade de resposta e o Brasil estava mostrando capacidade de resposta, qual foi a aposta dos caras? opa, esses caras vão ter dinheiro para fazer. Vamos mudar um pouco a interpretação? Fazer um pouco de crítica daqui, talvez eu tenho na sua chaparra oficial aqui, até porque o IPA tem uma grande vantagem, a nossa função é ser o clínio falante do governo brasileiro. Como assessores do governo, em grande parte a gente faz a aposta de crítica pública e nem sempre o pessoal gosta do que a gente fala. o problema é quanto que nós estamos dispostos a pagar para promover o país? Bom, eu não sei quantos estamos dispostos, eu não sei quantos nós vamos pagar. Certo? Ah, não vou falar isso aqui não, se é que eu estou um pouco pegando. O legado. Existem custos econômicos e existem ganhos. Você pode ter tanto efeito negativo, você vai ter efeito negativo, mas podem ter um grande poder mobilizador para a transformação dessas cidades. Eu acho, por exemplo, a Copa vai ter efeitos positivos em algumas cidades e negativos em outras, ou não tão positivos em outras. o Rio de Janeiro tem uma potencialidade de ter o melhor desempenho por conta desse histórico do Pan-Americano, por conta da gente ter aprendido muita coisa disso. Não é isso para falar. Próximo. A melhoria de gestão, os legados, podem ter. No caso de Londres, você tem o exemplo de você criar o sistema eletrônico para as compras, as licitações e compras dos jogos. Você sabe qual foi o legado dos jogos de Santo Domingo? Eu lembro que quando eu vi isso, o Pedro deve lembrar quando eu cheguei com esse achado, foi que eles aprenderam que precisavam fazer um orçamento e se ater à planilha. Eles contrataram Arthur Anderson para ensinar isso para eles. Deve ter pagos caros. Veja, fora a ironia, o problema é o que nós aprendemos com o pano americano. Tem uma coisa que a gente aprendeu com o pano americano chamada matriz de responsabilidade. O Beto contou a história, mas não falou o nome do santo. É o seguinte, essa coisa da gente melhorou a relação do governo federal, do estado ou municipal, na hora em que em fevereiro de 2007, já tem que tarde, sentou todo mundo e disse, tá bom, então assina aqui. Quem é responsável por o quê? O município vai terminar o João Avelange, o governo federal vai botar dinheiro em segurança, porque o governo estadual se retirou. O governo estadual vai fazer o quê? Eu lembro que o governo estadual fez, foi o que mais fez propaganda durante os jogos. estamos fazendo um grande evento. Saíram uma fotografia brilhantilhante e sonham. Acho que eles não chegaram a gastar 200 bilhões nos jogos. Pontaram gasolina no carro da polícia. Não foi organizado, foi mais ou menos isso mesmo. Então, dessa vez, a matriz foi assinada já há mais de ano. Ou seja, a divisão de trabalho. É aprender o uso institucional de um convênio em interfederativo, que é uma coisa extremamente inovadora. Que é você montar uma instituição que vai harmonizar o trabalho das três instituições. Isso em termos de política pública. É um aprendizado maravilhoso que nós vamos estar estudando de perto, o pessoal para a diretoria de estudos institucionais. O que fica nisso? A gente gostaria de ter Barcelona. Aquele grande tipo. Elan gerado para a reestruturação de uma cidade que é usado cada vez que uma cidade quer se candidatar às Olimpíadas. Nós temos, do outro lado, que evitar Atenas. O que aconteceu em Atenas? em Atenas? Em Atenas, uma equipe montou a candidatura, ganhou a candidatura e na hora de experimentar a coisa, a equipe foi trocada. A equipe que entrou mal conhecia o que era aquilo. Quando faltava um ano para os Jogos perceberam que a corese era de mal pior e trouxeram a equipe velha. E aí os caras deram jeito de terminar. Os Jogos Olímpicos de Atenas são o único dos Jogos recentes desde 1924 em que a página da internet e os dados de prestação de contas sumiram do ar. Desapareceram. Não se sabe como foi gasto e o que foi gasto. Então, na execução da política pública, mais do que essas mensurações todas politas que nós economistas vamos fazer de um jeito ou de outro, eu estou particularmente preocupado com institucionalmente como nós vamos conduzir esse processo. Nós estamos caminhando para Barcelona que nem faz a apresentação do Beto ou nós temos outras agendas aí por trás que devem nos deixar preocupados com o que vai acontecer daqui para frente. Eu antecipei a minha última lenda. Obrigado. 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 Passou então a palavra do professor Jay Cochle para a última apresentação desta tarde. Boa 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 tarde. E também obrigado a todos os companheiros que usaram o dinheiro de pessoas para me trazer aqui e outras pessoas também. Então eu vou usar uma perspectiva de pesquisa aqui para olhar o mega eventos. E eu acho que a mais importante coisa que nós devemos lembrar sobre o mega eventos é que eles sempre envolvem lutas sobre o significado da legação. O que acontece com a legação e os interesses são criados quando legais são sendo planejadas, fundadas e implementadas. Históricamente, legais oficiales foram determinadas por os interesses do capital. E os benefícios têm sido aproveitados principalmente por poderes interessantes, a few líderes de política, e organizações que governam a performance performance. O que é o primeiro lugar de legais, o primeiro padrão foi o primeiro padrão de legais em termos de reprodução e extender a poder do capital. Isso é em contraste à nossa narrativa de mega eventos, que, durante o processo de preparação e preparação, enfatiza os benefícios de benefícios para a população general, para a população de toda a cidade e toda a cidade. Mas essa narrativa é construída principalmente como uma estratégia para alcançar a política legítima para a organização da committee e a deseja de gastar vastos de recursos públicos. However, os legais planos que são considerados top priority usually focus on business investments and growth, tourism, urban redevelopment, but usually urban gentrification, and the construction of physical infrastructure, such as roads, train lines, and airports, that will increase the movement of capital in particular directions in the host city and nation. It's great Ceart. Research... No,halado. Back. A volta. gest。」 Back. Volta, volta. No, volta... Back. Yeah. Okay, up one. One more. Disease. Research shows that sport mega-event legacies do not occur automatically. They are planned, funded, organized, and strategically connected with existing social structures. Therefore, if a desired legacy is to increase mass participation in sport, there must be a specific plan that identifies who will be involved in the planning and implementation process, how the programs will be funded, where participation will occur, how people will access participation sites, and how participation will be integrated into people's lives, into their family lives, their relationships, the rhythm of everyday work and pleasure, and into local organizations, schools, and community programs. If the plan does not focus on all of these things, participation will neither meet expectations nor be sustainable. Additionally, when new sport facilities are built or when old ones are renovated, it cannot be assumed that they are going to be used in particular ways. There must be organizational structures through which effective facility programming and management can occur, and the people for whom the programs are intended must be meaningfully included in the planning and implementation process. If this is not done, those with power and influence will appropriate the facilities and use them to pursue their interests, or the facilities will remain empty, as we have seen in China and South Africa as well. Also, if a desired Olympic legacy is to improve education, including physical education, there must be an explicit strategy to develop curricula and educational materials well in advance of the event. Teachers and coaches must be trained to use these materials in real classroom settings and other teachers as well, not just teachers in physical education, teachers in geography, teachers in science, teachers in math, so that the excitement about the mega event can be used as a motivational starting point to connect young people with things that are part of the curriculum. And the materials must take into account the experiences and the perspectives of the students who will use them. Because if the students cannot connect their experiences with the materials and integrate them into the rest of their lives, then they will ignore them or forget them very quickly. One legacy that often is achieved in connection with mega events is the development and improvement of high-performance sport training programs. The people who work in these programs have strong vested interests in using mega events to increase funding and other forms of support for their organizations, their federations. Those who work with athletes that have the best chance to win medals are usually the most successful in this process, even if their sports are not well suited for mass participation in the society as a whole, or consistent with improving general health and well-being. Now, next one? No, not yet. Okay. Let me say that the most interesting and comprehensive research on the legacy of a sport mega event was done in Vancouver, Canada, the host of the 2010 Winter Olympic Games. This research illustrates what happens when an organizing committee does not develop specific plans to achieve particular legacies. In 2001, the International Olympic Committee, the Canadian Olympic Committee, and the Vancouver Olympic Organizing Committee funded a team of researchers at the University of British Columbia to study the impact of the Olympic and Paralympic Games on the host city and nation and on its citizens. The goal of the IOC was to use the study to advance the sustainability of the games and to promote positive legacies and to create a knowledge base for future hosts. The researchers came from many different academic fields. They developed 126 measurable indicators to assess the sustainable impact of the 2010 Olympic Paralympic event. The research began in 2001, collecting baseline data, and is scheduled to be complete in 2013. Three reports have already been released, and the final report is nearly complete. Surprisingly, this study found no evidence of a single positive impact on any of the 126 measurable indicators. In other words, there were no sustainable positive legacies associated with this event. And this finding was such a shock to the people of the IOC and its members were so unhappy with the research that they have embargoed the final report so that none of us will ever be able to read it. However, the researchers, many of whom I know, are very angry, and I suspect that things will be leaked out in the next few years. So, London. A different approach to legacy was taken by the London Olympic Games Organizing Committee. Local. That's okay. That's okay. The last one. They wanted London 2012 to be an exception to the prevailing pattern of having all legacy benefits go only to the wealthy and well-positioned people in the host city and nation. And sponsors. Therefore, the winning bid submitted by LOCOG was organized around explicit plans to achieve legacies related to improving the health and well-being of the people in Great Britain, as well as young people in regions of the developing world. Especially those regions that had been previously colonized by Great Britain. This was the first time that this type of legacy plan was emphasized in an Olympic Paralympic bid. And it impressed the IOC voters because it showed that there was a real commitment in London to allocate funds and to implement programs to benefit the common good. To its credit, LOCOG did invest heavily in sport and physical activity programs for young people, older people, and people with physical disabilities. And some of these programs were taken to parts of Africa, India, and other regions of the world. Unfortunately, the global financial crisis and the new conservative government in England led to a rapid defunding of all of those programs and seriously undermined their sustainability. But the approach used by LOCOG emphasizes the point that all sport event legacies are intentional. They happen because people want them to happen. They occur and are sustainable only when they are planned, funded, organized, and connected with existing social structures and people's everyday lives. They do not occur by chance, nor are they due to wishful thinking and the assumed essential purity and goodness of sport. Although there may be incidental consequences associated with sport mega events, real and sustainable legacies that require that a specific interest group create them. In other words, legacy is the result of intentional planning, funding, and follow-up. It must be noted here that the widely held beliefs about sport often subvert legacy planning. For example, many people believe the myth that sport is fundamentally pure and good and that its purity and goodness are automatically transferred to everyone who partakes in it. Therefore, these people also mistakenly assume that there is no need to anticipate, plan, program, evaluate, reform, or transform sports. Sports for them are already perfect. There is only a need to purge from sports all of those who are not willing to learn the lessons that sport provides. Next. Here is a picture of the myth. Escaping the influence of this myth is difficult when it is publicized and perpetuated through the mainstream media and through many institutional presentations, which promote mega events by connecting them with nationalism, national pride and identity and image, and with unrestrained expectations about their positive impact on host cities and nations. When a majority of the general population believes this myth, many of them become critical cheerleaders for the event, even in some cases when they will be disadvantaged by it. Next. This means that when people think about or become involved in legacy planning, they must resist being captured by what I call five-ring fervor. That is the passion and excitement that often is experienced during the process of planning, bidding for, and hosting a sport mega event. Of course, this is not limited to the Olympic and Paralympic Games or to the World Cup. People may also be captured by Pan American Games fervor, South American Games fervor, Formula One fervor. There are many forms of this fervor. When this occurs, they often lose their sense of rationality and make decisions that they would not otherwise make. In political terms, research and experience shows that the fervor associated with hosting a sport mega event is used strategically by powerful neoliberal interests. And you know, you heard Marcelo talk yesterday about neoliberalism. They used this fervor even to recruit volunteer labor to support the event and endorse the expenditure of public money that will ultimately foster the interests of the people and the corporations that control the movement of capital related to mega events. Of course, those who support the events and volunteer their labor are doing it because they love their country, they are proud of their country, and they want to share it with others. Their intention is not to benefit neoliberal profiteers. However, this communal spirit of patriotism and love of motherland is not what motivates those who seek material benefits for themselves. History shows that sport mega events create massive cost overruns that totally exhaust the spirit and energy of many people. Therefore, in the wake of the event, the legacy promises made to the general population of the host city and nation are forgotten or postponed due to massive debt and due to the absence of resources to implement or sustain the programs. Ironically, this causes people to express their dissatisfaction, which oftentimes is the most enduring legacy of many of these events. And what happens then is another legacy occurs, and that is the use of a new system of surveillance and social control that was created for and used during the event. This negative outcome is now predicted by many scholars who are studying London 2012. The original budget of 3 billion pounds for the Olympic and Paralympic Games in London has been long forgotten. Now that expenses are over 11 billion pounds, the games will deplete so much energy and so much emotion from planners and volunteers that it will be difficult to sustain any legacies that focus on the common good. The good intentions included in the original bid will fade, and they are already fading, even before the event. Just as they have in most other host cities and nations. And it is in this context that wealthy and well positioned individuals will create legacies for themselves by managing the movement of capital that inevitably accompanies a sport mega event. Even or especially when the event overspends its budget. As capital moves through certain channels outside the control of the general population, it is directed to the benefit of large corporations, wealthy individuals, and major sponsors. The primary outcome for the people of London and much of England will be a state-of-the-art surveillance and intelligence system that will be used to control them in the future. Next. In retrospect, this outcome becomes obvious to anyone who thinks critically about the legacy issue and identifies whose voices were represented when the bid was created, when legacies were defined and given meaning, when the planning and priority of legacies occurred, when funds were allocated, and when evaluation systems were created to assess the legacy of the event. If we go to the trouble of deconstructing legacy discourses in host cities, we can accurately predict legacy outcomes. For example, if the voices of poor and working class people are not represented meaningfully in the total process, they will not receive any legacy benefits. This means that creating specific legacies is a matter of power relations. It is not a matter of sport. For this reason, my guess, and this is not based on real specific research, but my guess is that 80% of the expenses for a sport mega event are paid for with public money. But 90% of the monetary benefits go to well-positioned people and corporations. So these mega events become a very clever way to transfer public money into private pockets. Thank you. Changing this expense benefit ratio is very difficult, but it is not difficult. If we use what we are learning right now in research on sport and mega events, For example, research on sport and development provides evidence that exposes the myth about the goodness and purity of sport. Fred Coulter, a colleague of mine and a respected policy analyst from England who has studied and written widely about sport and development, stresses that sport produces no developmental effects by itself. Fred Coulter, a colleague of mine and a professor from England who is a professor of health. Development, as his research shows, occurs only when specific developmental strategies are added to sport programs and sport experiences or when sports are added to existing programs that are already effectively producing developmental outcomes because they are institutionally linked with the local So, he advocates for Sport Plus and Plus Sport programs. Coulter's work is important because many of us associated with sports mistakenly assume that sport and sport participation automatically and inevitably produce both individual and community development. In our desire to express our passion for sport, we fail to realize that the personal and social significance of sport depends on the meanings that people give to it, and not everyone gives the same meanings to sport. It also depends on the relationships through which those meanings are expressed and reaffirmed in people's lives, and it depends on the contexts in which sport and sport experiences are integrated into people's lives. It is important that we remember these things when we are serious about creating sustainable legacies in connection with sport. Research on sport also indicates that sport and sport mega events can create social capital, that is, they can increase the social connections and useful social networks between people in a community or a society. However, sports are much more likely to produce what we call bonding capital as opposed to bridging capital. In other words, sports foster in-group capital by strengthening relationships among people who are already connected with one another. That is, sports strengthens existing social networks, but sports are less likely to produce meaningful relationships that actually bridge differences and create new social networks that do not disappear when sport-related emotions fade away. Both forms of capital are valuable in any community. But bridging capital is usually what inspires forms of development that alter the status quo. Bonding capital tends to reaffirm the status quo. We also know that dominant legacy narratives communicated through mainstream media, which you are starting to see now in Brazil often reflect wishful thinking rather than empirically documented outcomes, as we have heard. This wishful thinking can backfire in host cities and nations when it raises the expectations of people who will never experience a positive legacy as a result of the event. The most recent example of this is continuing to occur this minute in South Africa, where expensive stadiums now sit empty and citizens who were emotionally invested in supporting the World Cup and presenting their country to the world Now realize that their hope for a post-World Cup economic transformation was naive and unrealistic, and they are angry. Again, this shows that if you want legacies to occur, they must be strategically linked with existing social structures and community programs. Unless these linkages exist, all that will occur is temporary emotional unity that cannot produce any lasting changes. Finally, for those of us who want to create positive legacies that promote the common good, research shows that positive individual and community changes are ultimately connected with building personal empowerment and local community organization. For example, the young people in a basketball program will change in positive ways only if a coach or a program manager combines the temporary energy and excitement with their participation in basketball by helping them develop an awareness and relationships that enable them to claim ownership of the basketball program, to use a capitalist term, and connecting that program with a sense of ownership of their own lives and the communities of which they are a part. This means that sustainable legacies rest on a foundation of critical empowerment that goes far beyond playing or watching sports. Although most sport programs are designed to build physical skills and improve physical performance, creating sustainable legacies requires that sport programs enable participants to engage in their communities. We don't want young people to learn skills and then take those skills, use those skills to leave their communities and just to build their own personal reputations. So, finally, creating sustainable legacies is most likely when programs are organized around critical reflection, reflective action, and social change at both the individual and collective level. And this means that physical educators, if they want to be effective in helping to foster these kinds of legacies, they have to be as much community organizer as they do physical educator. And that's a major challenge for the field. So, I would like to conclude with what I would call a legacy paradox. And that is creating and sustaining legacies is most likely when we set aside legacy goals and focus on enabling people to become effective agents of change in their social worlds. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. A gentleman who looks like leadership again has reach full attention. So, I'd like to share with you the questions, please see you, one. gostaria de perguntar? Uma, duas, três. Mais alguém? A gente tem uma hora. Nós temos uma hora. Quer dizer, mais 40 minutos. Então vou abrir o primeiro bloco aqui. Eu queria abrir só o bloco, né? Davi. Boa tarde a todos. Eu te chamo Davi Leonardo, sou graduando aqui da Universidade de Brasília de Educação Física. A minha primeira pergunta vai para o José. E assim, enquanto morador do Rio de Janeiro, ex-morador do Rio de Janeiro, que vivenciou toda essa experiência do Pan-Americano e do Parapan também, e até do Mundial de Edu também na sequência, né? Eu estava, na verdade, bem próximo ali à Arena Multiuso. Eu morava, inclusive, você consegue ver a minha foto, a foto da minha casa, né? Daquela foto. E eu pude observar um pouco, primeiro, do que a cidade se tornou naquele momento, enquanto morador, enquanto alguém da área de Educação Física também, eu pude estar trabalhando ali. Inclusive, fui, eu trabalhei ali como estagiário, não como contratado, e fui fazer o contrato de estágio, junto com a minha irmã, que foi fazer o contrato, né, mesmo, né, de praça empregada em si, né, pro PAN. E a gente, inclusive, foi fazer esse contrato dentro do COBE. E aí, eu acho que é interessante trazer um pouco desse dado, porque, né, aquela margem que ele estava falando, aquele multiplicador, a primeira questão que me veio na mente foi o seguinte, aquele multiplicador, será que primeiro ele não fica maquiado com essa relação do voluntariado? Porque o voluntário é o trabalhador que não recebe nada. Então, ao mesmo tempo, coloca o, né, não, está investindo tanto e está recebendo tanto. O voluntário, assim como eu, enquanto estagiário, eu virei noite ali, eu virei noite na área, entendeu? Então, assim, estágio, estágio, seis horas, né, diário, seria, né, 30 horas semanais, entendeu? Então, novamente, será que isso também não estaria, né, maquiando esse multiplicador, né? Assim como, por exemplo, a gente vê ali, né, quem estava ali dentro, conseguia ver todos os erros que estavam acontecendo ali, que, na verdade, permanecem até agora, como a Vila do Pan, que é aquela vila, na verdade, volta e meia aquele chão, está desabando, está afundando, que foi mal feito, né? Assim como dentro do Pan, você conseguia ver erros, assim, né, absurdos, erros de você conseguir enxergar. No terceiro andar, você assistia a pessoa usando o sanitário, no segundo andar, assim, coisas, assim, das mais básicas, né, para as mais, né, absurdas ocorreram ali, ali, naquele local, né? Assim como, né, um atendimento complicado para os atletas, né, para quem estava ali próximo, conseguiu enxergar isso tudo, né? E aí, eu acho que, assim, esse multiplicador talvez seja um dado que seja utilizado mais para, exatamente, para convencer a população, né? O que eu acho que é interessante que o... O André colocou ali naquela questão do, né, de toda uma dificuldade, né, em saber se há um retorno positivo ou negativo. E, no geral, que a gente acaba, enquanto morador, por exemplo, ali no momento, né, do Pan, né, tinha todo um projeto de, na barra, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Então, na verdade, o que foi feito foi pegar a linha amarela, que é uma das, né, principais vias de conexão à barra da Tijuca, que simplesmente retiraram uma faixa, você não poderia utilizar aquela faixa. Era uma faixa para atletas e comissão, e aí você, pelo amor de Deus, eu tinha que ir para a Interói todo dia, entendeu? Então, assim, e aí, né, ele fez uma análise anterior ao momento e pós-momento. E, no momento, quem mora lá, ali na barra da Tijuca, ali do Arena, ali da Arena Multiuso, né, que hoje em dia é a HSBC Arena, até a Barra Shopping, que é o maior shopping que tem ali na barra da Tijuca, né, demoraria em torno de 15 minutos, hoje em dia você demora duas horas e meia. Você tem engarrafamentos ali, cotidianos e diários, e você demora duas horas e meia para chegar ali, né? Então, acho que seria interessante ver essa questão. E aí, rapidamente, eu queria saber, então, essa resposta. Você não acha que isso seria maquiado? Esse dado. Se esse dado não seria trazido simplesmente para convencer, né? E aí ele colocou, rapidamente, só para fechar aqui, né, se a gente estaria disposto a pagar isso. Bem, eu não estou. Mas a grande diferença é que eu acho que é muito contrário, né, essa questão, né, simplista e minimalista do esporte, né, muito legal, e que vai chegar aqui, vai ser tudo bom, a gente vai ver jogo, né? Eu acho que, primeiro, se a gente não consegue acertar, se a gente tem um benefício ou não, né, e vai apostar numa emulação, como ele colocou, então não aposta nada. Investe na educação, investe na saúde, onde a gente, com certeza, vai ter um andamento muito mais preciso, né? Pelo menos, para a quadra na escola vai ter, pelo menos merenda para os alunos vai ter, entendeu? Desconsiderando, é claro, a opção. E aí, rapidamente, me reportando ao Jay, eu acho que, realmente, como o senhor colocou, foi excelente. Eu acho que foi uma questão de tese, de tese e síntese. Você trouxe umas questões bem interessantes, uns dados que, por mim, pelo menos, eram desconhecidos, e eu acho que, eu queria parabenizar, realmente, a presença de todos aqui, eu achei o evento magnífico, eu acho que foi um desfecho muito bom, muito interessante, e eu fico lisonqueado de estar aqui, na presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu pediria só que, nas próximas perguntas, obrigada, Gabi, vou ser mais objetiva, né? Eu sei que a gente está com muita coisa aqui, né? A gente precisa falar, mas, enfim, tem outra questão, assim, mais formal, de aula informal, é que ele todos, tem muita gente interessada no material que vocês apresentaram, todos vocês, e todos estão pedindo para vocês disponibilizarem esse material. Então, se vocês pudessem enviar para o meu e-mail, e aí eu me encarrega, então, junto com a comissão organizadora, de disponibilizar para os demais. Eu posso disponibilizar em prédios? Ah, o professor disponibiliza em prédios. Tem em prédios, professor, aqui? Então, a gente deixa uma cópia lá no Google ou na rede C10. Ou então, a gente pode escanear, então, o material? Pode escanear? Pronto, então a gente escaneia, porque tem gente, a maioria das pessoas é de fora, não é de Brasil, tá? A gente afimia por e-mail, então. Escanear. Então, Pedro. Aí, pode ser. Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu sou estudante do programa de... sou estudante do doutorado do Programa de Política Social da Universidade de Brasília. Primeiro, eu queria parabenizar os palestrantes pela qualidade das apresentações. Parabenizar a Lúcia pela sugestão do nome do Jay. Realmente, fiquei muito bem impressionado. Muito boa a apresentação. E, assim, eu me senti bastante contemplado na fala do Jay, mas vou resolver, mesmo assim, fazer as perguntas, até para deixar que os outros palestrantes também falem um pouco mais, principalmente o Zé Roberto, acerca das críticas aí que o André e o Jay fizeram em relação à organização dos megaeventos. Zé Roberto, você falou muito dos impactos econômicos, de questão da infraestrutura urbana e de infraestrutura esportiva, vinculado aos megaeventos. E só no final você citou a questão daqueles que ganharam o nome de legados sociais, né, que são muito conhecidos como legados sociais. E eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre os legados sociais, fazer uma projeção dos legados sociais em relação aos Jogos Olímpicos de 2016. Mas para a gente não ficar só um exercício de idealização do que está por vir, né, e como você usou também a questão do PAN, como exemplo, se você pudesse fazer essa projeção relacionada aos legados sociais que a gente teve com os Jogos Panamericanos de 2007. Quais foram esses legados? Porque eu não vi ainda uma publicação muito clara do Ministério do Sport, porque o Ministério do Sport já sempre é disso. E aí uma segunda pergunta, que é para o Zé Roberto, mas que eu gostaria que o André também comentasse essa segunda pergunta, que é o seguinte, é sobre esse argumento que o Zé Roberto falou no final sobre um dos jogos como catalisadores, né, como catalisadores de recursos, né. Esse é um argumento que eu já tinha visto um docente de candidatura, né, principalmente no texto que está redigido lá pelo ex-ministro Romano, ele coloca esse argumento, mas que até hoje eu não consegui convencer esse argumento, porque assim eu fico, a lógica, e aí um pouco o André mostrou que não existia novo, não existe novo recurso. O COI, a FIFA, eles não botam dinheiro para promover esses grandes eventos, né. Então, e um estudo do Marcelo Croni, se não me engano, mostrou que majoritariamente os recursos têm sido botados pelo Estado para promover esses eventos, né. Então, como o André falou, esse dinheiro tem que sair de algum lugar para ser realocado e possam. E parece que é novidade que problemas de segurança pública, de violência, de desigualdade social no Brasil, enquanto na verdade os problemas são históricos, né. Então, por que que agora a gente vai justificar esses eventos com os mega eventos? Porque na minha ótica, o mega eventos tem um potencial catalisador sim, que inclusive o Jay colocou muito claro, que é o de acelerar a acumulação de capital, principalmente nas montas de organizações privadas, né. É preciso fazer investimento na região portuária para receber melhores do isso? Não sei. Porque a gente tem que fazer uma outra pergunta de quem vai ganhar com esses investimentos na região portuária. Se for o Estado, se for o Rio de Janeiro, se for a população, acho que é justificável. Agora, se for equipatista, não. porque aí eu acho que ele tem dinheiro suficiente para fazer essa revitalização portuária sozinho, né. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Tem mais alguma questão para fazer o bloco? Já tem mais um professor aqui, tem mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. É... A minha questão, para os palestrantes, se refere à questão dos legados, né. A quem, né, quem vai gerenciar, para quem será transferido a responsabilidade de manutenção desses legados no pós-grandes eventos, como o caso da Olimpíada ou no caso também da Copa do Mundo, que aqui é o caso de Brasília, que vai ser muito mais forte a questão da Copa do Mundo. Todos os investimentos serão destinados, como o colega colocou, a beneficiar uma classe. Mas, se esses investimentos serão gerenciados posteriormente por um grupo associado às comunidades. Ou seja, se essas comunidades terão o controle do gerenciamento das quadras, das transformações do esporte que vai ser aplicado fisicamente, né, nessa localidade. Ou seja, as transformações físicas serão feitas nessas localidades. E, basicamente, é isso. Qual seria o controle do Estado sobre essa transferência do gerenciamento? A minha pergunta vai para o professor André. Os mega-eventos, né, eles são a quinta essência do esporte pendimento, vai um pouco naquela direção que o Walter Brad colocou na parte da manhã, e ele carrega esses códigos de ser seletivo, de ser explodente, né, e para além dessa discussão de prós ou contras, por exemplo, dos mega-eventos esportivos no Brasil, eles vão acontecer, eles vão passar. E a minha questão é a seguinte, quais são os impactos que os mega-eventos vão trazer para as políticas públicas de esporte e lazer, a fim de que a população tenha assegurado a materialização desse direito ao lazer? Mais alguma pergunta? Para fechar a boca... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, como gestor, como secretário municipal, que é uma cidade que eu julgo, assim, importante, disse isso ontem aqui, eu não poderia, eu me contive a não falar, mas eu me sinto numa responsabilidade muito grande, enquanto gestor municipal, de uma cidade tida como uma das, e disse ontem, vou dizer de novo, considerada como uma das regiões mais violentas do planeta, mesmo não concordando com esses dados, que eu não concordo, mas eu vejo que as falas dos senhores aqui e de um seminário promovido pela universidade, nós não poderíamos deixar um evento tão grandioso nas falas que foram colocadas aqui morrer entre nós. Eu acho que a universidade, ela cumpre um papel muito grande aqui de nós fazermos o debate vingar, porque discutir a questão da Copa e das Olimpíadas vão acontecer. Agora, o que é que nós precisamos intervir para que acontecimentos relacionados a políticas públicas possam acontecer? E aí nós temos que intervir. Eu saio daqui convencido que como gestor lá, estou num carro de confiança da prefeitura, como estou, amanhã posso não estar. Mas até o momento que eu estiver, eu quero me aproximar mais da universidade, de vocês, para que a gente possa, de uma certa forma, politizar mais o debate numa cidade tão importante como a Aguas Lentes. E eu acho que nós podemos jogar um papel importante, porque os jogos da Copa, na região centro-oeste, ela vai acontecer aqui em Brasília, não vai acontecer no estado de Serra Dourada, em Goiânia e em outras regiões. Então nós precisamos politizar esse debate. E aí, é importante também deixar um marco aqui, finalizando a minha fala. O nosso país tem seis anos que estou lá em Águas Lindas, e eu tenho uma percepção muito viva de dois acontecimentos que ocorreram no nosso país, que é essa questão de um presidente, de um operário, se tornar presidente da República. Isso não foi uma conquista pequena, não. E a outra segunda, essa conquista magnífica, que nós temos que tirar proveito disso, nós, enquanto eu disse, é uma sociedade organizada, que é de hoje ter uma mulher na presidência da República. Eu acho que o acontecimento do futebol, da Copa do Mundo no Brasil, na capital do futebol, nós não podemos deixar passar barato essa questão. Nós temos que travar um grande debate e tirar proveito para que o legado da Copa no Brasil seja diferenciado e a gente tire proveito disso. É inaceitável, com uma cidade como a nossa. Eu fico com vergonha de dizer o que eu vou dizer aqui para vocês, finalizando a minha fala, é uma vergonha, uma cidade como uma água assim. Nós não temos um campo de futebol gramado. E aí diz que o nosso povo é violento. Violento, coisa nenhuma. Então nós vamos transformar essa violência dita em ações concretas. E eu como gestor lá, eu me sinto na responsabilidade da gente fazer isso. E espero que os companheiros aqui do Ministério do Esporte, os companheiros ligados ao governo federal, não deixem passar barato essa questão. E nós estamos à disposição para fazer frente nessa questão. E espero contar com vocês da universidade para que a gente sejam parceiros para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Agradeço imensamente. Eu passo então a palavra para os membros, pela aula, inclusive da exposição. e peço então que eles façam, após a resposta, que eles façam já as suas considerações finais, tendo em vista o adiantado da hora. Eu acredito que a gente vai terminar bem na hora, tá? Bom, agradeço as questões. Acho que há esse moro de debate. Eu vou fazer uma fala geral, porque eu vou tentar responder alguns aspectos, se tira que está contemplado, a gente pode voltar para a conversão. Em primeiro lugar, eu gostaria de demarcar que os Jogos Olímpicos, no Brasil ou no Reino Unido ou na China, eles não são diferentes de qualquer projeto que o Brasil, o Reino Unido ou a China fazem. Ou seja, do mesmo jeito, os problemas que nós enfrentamos para fazer a transposição do Rio São Francisco, os problemas que o Reino Unido enfrenta para lidar com a violência urbana na periferia de Londres, os problemas que, e o terrorismo, que no ato, quando foi indicado, segue nos Jogos Olímpicos, 56 foram mortos, 700 feridos. Os problemas que a China enfrenta para fazer a maior hidrelétrica do mundo, a lógica organizacional não difere se um país tem mais jeitinho ou menos jeitinho, se é a lógica do capitalismo, se é a lógica do comunismo. Grosso modo, a forma como Los Angeles, 84, e Atlanta, 96, fizeram os Jogos Olímpicos, é muito semelhante uma da outra, assim como Moscou, 80, e Beijing, 2008. Ou seja, não serão os Jogos Olímpicos que serão diferentes, piores ou melhores, que a nossa capacidade brasileira de realizar qualquer obra, qualquer serviço, gerenciar o aparelho do Estado ou a iniciativa privada a fazer existir. Então, não dá para esperar que os Jogos Olímpicos sejam menos capitalistas que a editora abriu quando faz essa revista. Não dá para esperar que os Jogos Olímpicos sejam menos capitalistas que a empresa que fez essa caneta aqui. E não dá para esperar que a ONB seja menos representante do Estado do que a lógica das universidades federais brasileiras. Os Jogos Olímpicos no Brasil, assim como os Jogos Pan-americanos e os Jogos Sul-americanos, têm a cara do Brasil, para o bem e para o mal, com todos os problemas que temos que enfrentar e resolver e melhorar o nosso país. Com isso, eu quero destacar o seguinte. Nós temos uma série de desafios no nosso país que a presença dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo ajudam a tornar esses problemas mais evidentes e que nós temos que resolver para ontem. Seja o caos nos aeroportos, seja o problema da desigualdade social, seja o problema do abandono do Rio de Janeiro desde que se deixou de ser capital da República. Nós temos desafios nesse país que a presença da Copa e dos Jogos Olímpicos são uma agudização das contradições sociais que só fazem que os setores público e privado brasileiro, o Estado e também o setor privado, se mobilizem para dar resposta a isso. Dessa forma, o sentido de realizar os Jogos Olímpicos e a Copa não é econômico. Não importa que, num nível de limites normais, se dá lucro ou prejuízo. Num nível normal, quero dizer, num nível absurdo. Mas o foco não é econômico. O foco é político e o foco tem impactos nos demais setores, também no econômico, no turístico, nas relações internacionais, no da educação física e do esporte também. O foco é primordialmente político. Mostrar que é uma nação que é um BRIC emergente e que tem a força política, assim como a Rússia sediou Moscou 80 e vai sediar Sotse 2014, assim como a Índia sediou os Jogos Mundiais Militares 2007, assim como a China sediou Beijing 2008, assim como a África do Sul sediou a Copa 2014, o Brasil pode sediar a Copa e os Jogos Olímpicos e isso é uma vitória e uma conquista do governo do PT, com seus aliados. Então, é muito importante demarcar o que nós trazemos dos Jogos Olímpicos para valorizar o papel do Brasil e dos brasileiros no mundo e queremos que sejam melhores jogos para o esporte, para os Jogos Olímpicos e para os brasileiros, para todos nós. Particularmente quanto ao legal, também é bom olhar outro aspecto da organização do esporte no Brasil, da organização das obras e dos serviços no Brasil. Os Jogos Olímpicos e a Copa são eventos complexos, talvez com uma complexidade maior que a própria inspecção de petróleo, uma vez que a Petrobras, com eventuais parceiros internacionais, ela é dona do processo de prospecção. Mas os Jogos Olímpicos, o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, nem o Comitê Olímpico Brasileiro, sozinhos, são donos dos Jogos Olímpicos. A Arena Multius do Rio de Janeiro, ela é municipal e o prefeito César Maia ouve por bem para fazer concessão no setor privado. Essa foi uma decisão que passou pelo prefeito César Maia. Nunca bateu aqui no governo federal e nunca vai bater. O Brasil é um Estado federativo. Não acontecerá de decisões locais sendo definidas no nível federal e nem vice-versa. Eu acho que nós temos que ter um amadurecimento político. Nossos parceiros deveriam ter um amadurecimento político. A nossa empresa teria que fazer uma crítica menos rasteira. Outros segmentos da sociedade teriam que fazer uma crítica menos rasteira. E existem muitas críticas que devem ser feitas aos Jogos. Quando eu olho o presidente do Barcelona, por exemplo, qual foi a grande sacada do Barcelona? Foi revitalizar a pracinha da Barcelona? Não. A grande sacada foi perguntar qual é o problema de Barcelona? E o que os Jogos Olímpicos podem colaborar? Talvez, e eu só falo aqui porque eu não entro para isso aqui, talvez os Jogos Olímpicos do Rio tivessem que olhar, o grande problema para ser revitalizado no Rio de Janeiro é da sustentabilidade social. É você investir na localização, os locais de competição da Virolímpica, justamente onde o Estado tem que estar presente e esteve ausente por longas décadas. A escolha dos Jogos Olímpicos de Londres é ser os Jogos Olímpicos da sustentabilidade ambiental. Eles criaram um case de sucesso que vende ao mundo. Se o embaixador do Reino Unido, Alan Charles, estivesse aqui, eles estariam dizendo que os Jogos Olímpicos de Londres é um exemplo para o mundo porque eles estão revitalizando a região de Estilondo e é uma revisão ambientalmente recuperada. Essa é uma visão forte. Acho eu que no Brasil a nossa típica é social. E isso devia ser um foco maior. Mas como já deixei bem claro, o governo federal tem um limite de competência na realização dos Jogos Olímpicos. Nós fizemos a nossa parte, tanto que o Rio de Janeiro e o Brasil vão receber os Jogos Olímpicos. Acho eu que o Rio de Janeiro não teria tanta melhora nas suas condições de segurança, de transporte, se não tivesse recebido na sequência os Jogos Sul-americanos, os Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. O governo federal não teria posto os 500 milhões de reais nos Jogos Pan-Americanos para as seguranças, se não fossem os Jogos Pan-Americanos. Mesmo assim, pode ser alguém que diga, ah, mas é o governo do PT, ele ia ter mais sensibilidade para a situação de abandono que o Rio de Janeiro tinha. Será? O grande diferencial que faz o governo federal e outras entes públicos brasileiros olharem para o Rio de Janeiro é essa sequência de mega-eventos que acontecem na capital carioca e fazem catalisar e cadear recursos para o Rio de Janeiro. Eu acho importante estar, quando o Juscelino pensou Brasília, ele pensou a capital que se construía, mas ele não pensou qual era a vocação da cidade que ficava para trás. E que até a expressão para trás surgiu agora espontaneamente, faz sentido, infelizmente. Foram anos de governo, foram anos de governantes que vocês bem sabem no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ocupava os jornais não pela página turística, mas pelas páginas policiais. Eu duvido muito que o Rio de Janeiro esteja recuperando esse papel de desenvolvimento econômico se não fosse a realização dos mega-eventos do Rio de Janeiro. O Brasil não tem a mesma lógica, o mesmo way of life dos britânicos, ou mesmo dos chineses que planejam tudo. Você vai em Pequim, do lado da praça principal, onde foi realizado o jogo dos pan-americanos, tem o Museu da Cidade, o da Praça de Anamem. Lá, cada caixinha que eles colocam na maquete, é um bairro inteiro que eles prefazem na cidade. Não é a lógica do brasileiro planejar como o que tem o pontual horário, como o britânico são, ou como os chineses também são. Nós não dissemos assim, vamos fazer o pan para fazer as UPPs. Não é a nossa tradição, a nossa cultura organizacional. E não estou aqui achando que é a melhor solução, não. Não estou achando que é a melhor forma. Eu estou apenas apontando aquilo que o Sérgio Guarque de Holanda já escreveu Raízes do Brasil. E que vale a pena a gente sempre rever. Então, eu queria destacar que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o legado que está ficando é uma requalificação do Rio, uma nova imagem internacional do Brasil. Os Jogos não vão mudar o capitalismo, não vão mudar o Brasil, não vão mudar quem ganha dinheiro ou quem perde dinheiro. Isso a gente faz na política. Isso a gente faz sendo secretário de esportes numa cidade. Isso a gente faz militando nos nossos partidos políticos. Isso a gente faz em torno de nosso diretório. Não é o esporte que torna o país mais capitalista ou mais comunista. É o esporte que traz alegria para as pessoas, faz as crianças e adolescentes mais felizes por praticar esporte e faz com que a população torça com todo o coração pelo seu país com a final da Copa do Mundo nos Jogos Olímpicos. Então, eu queria caminhar por encerramento da minha fala. Lembrando o seguinte, o Brasil é um presidencialismo federativo não é um país absolutista, não é o governo federal que vai decidir o que acontece no Rio de Janeiro, nem vice-versa. O Brasil, nós vimos no caso do PAN, posso falar, mas vou falar francamente mesmo. No caso do PAN, quem prometeu o enorme legado do PAN? Quem prometeu? Foi o prefeito daquela cidade que estava lá e que a mídia não para de repetir. Qual foi o legado que São Domingos, 2003, trouxe? O Winnipeg, 1999, trouxe? O Adahalara, 2007. O prefeito aumentou o que a cidade iria ter de recurso com o legado do Jogos Olímpico. Aumentou. E tentou colocar a conta no governo federal há um ano das eleições, das realizações dos jogos. É por isso que a matriz só saiu no começo de 2007. Há um ano ele joga a conta no braço, no colo do governo federal. E o governo federal tem que entrar lá e salvar os jogos. entrar lá porque o prefeito não fez, porque a governadora lavou as mãos. A governadora inaugurou uma obra, disse que foi a primeira obra do PAN, e ficou por isso mesmo. Então, o governo federal salvou os jogos paramilicanos, o governo federal bancou a candidatura do Rio e do Brasil aos Jogos Olímpicos, e o governo federal aposta muito nos melhores jogos olímpicos do Rio e do Brasil para os fortes para a cidade. Acho que tem coisas a serem melhoradas. Hoje, particularmente, não somos nós do Ministério do Esporte, nós que trouxemos os Jogos Olímpicos do Brasil e fizemos o PAN, que estamos à frente pelo governo federal na realização dos Jogos Olímpicos. Hoje existe um outro organismo, a Autoridade Público Olímpica, talvez estivesse de bom ouvir pela convidada para cá, mas é a Autoridade Público Olímpica, cuja presidência é do ex-ministro Márcio Fortes, que está na direção, no protagonismo do papel do governo federal nos Jogos Olímpicos. Eu ouvi até outro dia de um vascaíno, que nem sempre é o time que ganha a vaga nas Libertadores, é o time que joga. Não sei, esse time que ganhou, geralmente mostrou que sabia o que estava fazendo para ganhar dos outros. E agora são outros que estão conduzindo a bola. Mas, de qualquer forma, eu queria apontar o seguinte, esse discurso, o meu amigo André Viana, bem explicificou o discurso do superfaturamento do PAN, mostrando que ele foi calculado no governo do Unipé, que ele foi feito no padrão olímpico e que custou 4 bilhões de reais, e que isso é muito menos do que custa muitos outros eventos. Mas a imprensa não quer falar nisso, ela quer sangue. Ela quer sangue. Ela quer criticar o Estado brasileiro, particularmente por governo Lula ou Dilma. Segundo, eu estou aqui desmistificando, é de que você não vou chegar a desmistificar, porque realmente tem alguns problemas. Mas eu vou apontar que a questão do legado foi um prefeito que resolveu inventar um legado que o Rio de Janeiro ia se tornar o paraíso na terra um dinheiro federal. Bom, o mundo não é assim. O mundo não é assim. Hoje, esse ex-prefeito e esse ex-governador estão unidos com o candidato que está dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, e eles estão querendo reeditar os tempos deles. Ora, existem diferentes competências no Estado democrático. E as competências que são federais, estaduais, municipais e privadas são diferentes. Nós, do governo federal, convidamos a todos a conhecer as instalações federais em Deodoro, isso é uma política nossa de desmilitarização daquela área, de revitalização do entorno, de população muito carente, e a gente abre ao máximo a população pela área. A gente espera, eu acho que o Brasil podia muito mais, eu acho que o Ministério da Educação tinha que melhorar esse movimento da educação física do esporte nas escolas, a partir do mote dos Jogos Olímpicos, eu acho que os outros ministérios iam fazer, o que o Reino Unido está fazendo, se vocês virem, eu posso até analisar, eu vou mandar por e-mail, o que um portfólio de universidades britânicas está fazendo pelos Jogos Olímpicos é sensacional, capitaneado pelo programa POD, eles têm um site, e o que eles estão fazendo é linkar a vida acadêmica ao de realização dos Jogos Olímpicos em Londres. Era para o Estado brasileiro se envolver muito mais. Os Jogos Olímpicos não podem ser um evento municipal localizado no Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos têm que ser um evento nacional. Nós fizemos o PAN com a cara nacional. Os Jogos Olímpicos não podem ser municipalizados como se fossem mais um parque. Eles são um evento de destaque nacional, apresentando o Brasil ao mundo e aumentando as oportunidades que a sociedade brasileira tem inserção no mercado internacional. Eu prefiro aqui não discutir o problema de contratos pontuais, mas eu posso te orientar e discutir com quem for mais aí questões mais pontuais ou questões de contratos. Mas o que eu quero apontar é o seguinte. A lógica como o Brasil para o bem e para o mal. O Brasil é um way of life. A lógica brasileira de fazer as coisas está presente nos Jogos Olímpicos. Para o bem e para o mal. E o nosso pai que entendei isso é o Sérgio Guardo de Holanda. Agora, a gente vai conseguir resolver todos os desafios que o Brasil tem pondo o dedo na ferida e indo atrás e resolvemos. Não apenas criticando, mas fazendo política, mas ingressando em partidos políticos e agindo nas nossas cidades e nas nossas universidades. Eu agradeço aqui o convite da Unipê. É a primeira vez que eu sou convidado para a Universidade de Brasília para um evento. Eu acho... Eu já li a história da Unipê 500 vezes, desde quando todos os professores pediram demissão protesto à ditadura militar. A Unipê é uma universidade talvez de uma história mais rica do Brasil. Espero que ela continue, que a Unipê continue, até pela facilidade logística de estar na capital federal, que ela continue tendo um papel de reflexão, de estudo e de críticas sobre os aspectos dos mega eventos motivos. Nós temos experiências interessantes feitas na China, feitas na Itália, na Fatorino, na Jardim Estilongo, várias outras universidades do mundo. Aqui no Brasil, a Dama Figa e a Arquitetura e Urbanismo da USP tem um convênio com as universidades britânicas que fazem pesquisa. Eu acho que a Unipê pode entrar nesse hall de universidades brasileiras que criam o seu centro de estudos olímpicos que têm contribuído com o estudo dos aspectos ligados aos jogos olímpicos. Muito obrigado mais vezes por convite. Em nome do Ministério do Esporte, acho que em nome da minha amiga Cássia Damiani também, que está ali presente, a gente agradece esse convite da Unipê. Muito obrigado. Sem dúvida, bastante rápido. O voluntariado é pedido. Existem dois relatórios, um relatório no Panamericano, tem um relatório bastante completo, você tem número de horas trabalhadas, todo esse relacionamento de ser uma possibilidade foi feita, acredite. Evidentemente, você tem que pensar assim, é uma estimativa. Pô, eu trabalhei 40 horas. É, mas a sublinha não usa, não, não, que... Ela trabalhou no lugar e não trabalhou. Então, tem que compensar as coisas. Desculpa. Eu, às vezes, faço muita piada com as situações, mas é que é complicado, entendeu? Você não tem como... A misturação econômica era sempre uma aproximação. É isso que eu quero te deixar claro. Foi medido? Foi. Existe um relatório de legado social do Panamericano, com uma política que foi feita em uma favela, foi feita pelo observatório de favelas que eu morro no Rio de Janeiro. e eu acho uma publicação fraca, para ser sincero. Acho que... Bastante frágil, tá? É bem sincerto. Mas foi feito. Não é... Não se trata de... Não foi falta de atenção do poder público, da científica. E eu queria lembrar uma coisa. Não adianta agora a gente querer ou não querer a Olimpíada. A gente já comprou. Claro que eu lembro. O que nós vamos fazer? Que homenete nós vamos fazer com o senhor? Tá? Por quê? E aí a minha resposta é para o companheiro da camiseta verde que não se apresentou. Que é o seguinte. Com quem vai ficar o legado, o meu amigo, começa o movimento. político para que fique na mão das organizações sociais. Porque é disso que se trata. Porque, inclusive, é disso que se trata. Do que se tratou, eu falo já. É só com cidadania, com participação positiva da população que isso pode se transformar no legado positivo. A oportunidade está aqui na nossa frente. É, vamos fazer. Se nós não fizermos, enquanto cidadão, estou falando como cidadão, não como técnico, como governo, se não houver ação política, povo amigo, não existe vácuo em política. Alguém vai tomar conta. Alguém vai virar, olha, se está muito caro, passa para mim, de presente, que eu tomo conta. A gente sabe como é que funciona. vai variar, de governante para governante, de PT para PT, não é, Beto? Eu não sou mais. Eu e o Beto nos conhecemos, eu e o Beto nos conhecemos há 25 anos, num tempo de militância universitária. então, éramos cada um do partido, mas eu me afastei, ele ainda é, eu me afastei, já tenho um tape. Bora? Deixa eu falar, se eu me afastei, pode pedir nenhum. É... Obrigado, Eu ia fazer aniversário hoje. Ontem. Pau do lado. Aquilo bem. O texto do Prodicamento é interessante, mas é disso que eu estou alertando, entendeu? Tem que estar, inclusive, tem um texto do Prodicamento que saiu para viver sobre isso. Que impactos vai ter a Olimpíada no esporte de alto rendimento? Já teve, só tem um aumento de gasto na dobro do Ministério, investimentos, eu não sei te responder exatamente de que volume, eu não tenho olhado isso, mas as mesmas minhas conversas com o secretário Leis, eu não sou mais de partida, mas eu sou amigo Arthur, né? Pelo que eu entendi, a coisa tem tido avanços, mas, de novo, quem determina o orçamento do Ministério é o orçamento da União. E aí, por mais que você diga, ah, não, aumentamos o orçamento do Ministério, porque você contingencia e corta. 71%. Então, é isso. O projeto estava bom, a execução, o IPEA também sofreu disso, tinha várias coisas programadas no ano passado, e aí o corte, mas, pô, eu ia fazer, ia, não vai mais. Então, de novo, o problema de política pública muitas vezes é dado, né, pela forma como você leva a política. agora, companheiro secretário, você quer uma pergunta que me deixa mais triste, quem, em águas lindas, vai ter dinheiro para pagar uma entrada para vir assistir um jogo aqui em uma década social. Isso é de uma hipocrisia que mete medo perto. é esse que é o dado, entendeu? É uma coisa que está sendo superproducida, e quem vai assistir? Bom, é simples, quem foi assistir aquela maravilhosa abertura dos Jogos Pan-Americanos, por que o Lula tomou uma vaia? Porque se a carioca que estava em peso, apoiando o seu prefeito, o seu prefeito, não é? A gente estava lá, a gente estava nas cadeiras, do ladinho. Você ouviu aquela vaia? Como também ouvimos, a magnífica resposta do oi para o presidente da outra época, que passou para a história, como se fosse um discurso bom, oi em Brasília, iniciamos, e a galera respondeu oi. Mas tudo bem. Mas, gente, o que eu devolvo para vocês é isso. Nós temos que fazer acontecer a Olimpíada que desejamos. Se não buscarmos exercitar a voz, enquanto cidadão, a Olimpíada que será feita é a do COI e a do COF. A Copa do Mundo que será feita será a da FIFA. Se a gente quer que alguma coisa de diferente aconteça, há gente no governo, evidentemente, interessada que mude. mas se também não tiver apoio político para que mude, quieta, não morra. Daqui não sai nada. Não existe melhor sem luta. Bom, eu voltei com o meu tempo de militância. A gente não falou para mim, não vai acontecer nada. Vai ficar lá, a casa, fazendo o cara feio porque cortaram o orçamento dela. não foi só esporte que teve corte. Mas basicamente é isso. Se você não tiver movimento crítico dizendo eu quero mais para a educação, eu quero mais para isso, eu quero mais para aquilo, vai ser decidido num gabinete no qual nós não seremos convidados. Obrigado a todos por ter a vida para não ficar com a plateia. Eu realmente gosto de falar em público para não chegar a essa conclusão. Não tem jeito. Eu não sou tão estrelas quanto você, mas... Aplausos Antes de passar a palavra para o professor Diego fazer um esclarecimento que há um relatório produzido pelo Ministério do Esporte sobre os jogos pan-americanos de 2007. A professora Cássia gentilmente cedeu para o nosso grupo de pesquisa do núcleo da Rede C10 da ONV o relatório. Está aqui comigo já. Não passo para o professor Diego fazer alguma resposta a um comentário final e as suas considerações, professor. Então, eu me sinto um pouco incomfortável em fazer comentários finales no Brasil. Mas eu vou dizer que para responder às perguntas e à discussão que nós estamos tendo. que se você tiver social e econômica inequality antes de um evento você também vai ter depois de um evento antes de um evento antes de um evento algo feito. Então, isso é um problema e é relativo e é relativo a few of your comments. A David's comment got me thinking about what would happen if volunteers were really informed about what was going to happen during the event in terms of where benefits would go, who would receive them, who is influencing major decisions. and if the volunteers were really informed they would be able to negotiate their volunteer labor and they would be able to possibly redirect some of the benefits. And that was one of my major points is that we have to intervene if we want anything different to happen. There is no mega event that will ever be perfect but mega events can be better if we're going to have them. And I should say that I grew up in Chicago and I've lived in Colorado for 50 years and Colorado was the only host area, host city actually, Denver, to refuse the Winter Olympics after they received the bid and they did that because the people decided that the benefits for them and for what they saw as the positive parts of their physical environment and social environment were not going to be helped by the event so they took a vote and after the games had been awarded they rejected them and one of the reasons Chicago did not get many votes from the IOC members is that the majority of people in Chicago had been informed about the expenditures that would be associated with hosting the Olympic and Paralympic event and they rejected the event. They also withheld their support from that event and they protested to a point that the IOC was very, very hesitant to cast any votes for Chicago so I think that's what we need is we need more information so that people can be informed about what will happen and how much will be spent and I don't want to get into an economic discussion here but when you spend between two and forty billion dollars the Olympics is an economic event there is no doubt about it you cannot spend eleven billion dollars in London and not call this an economic event the question is how is that money how is it being directed what else could it have been spent for in South Africa if they had taken the many billions of dollars that they spent on the World Cup and developed one of the best higher education systems in the world and made themselves internationally prominent that legacy would be much longer than any legacy associated with the World Cup and it might not I'm an academician that's one of my suggestions but they could have spent those billions of dollars in many other ways to create many other legacies so we have to make choices when it comes to mega events how do you want ten billion dollars spent and what kinds of what kinds of returns do you expect from that and once you ask that question then you become politically engaged and that's that's what Jose has been inviting people to do and that's what Andre suggested and that's what I also suggested but we need the information ahead of time and that's why I'm happy to be a part of this conversation because I see the cooperation between the scholars in Brazil and scholars in North America and Europe as being a continuing conversation that I want to I want to foster because the more information we can get out to people the more informed they will be so that they can discuss these issues as political actors and that's the only way that we can participate in a democracy so I know it's very late I thank you very much on behalf of my fellow fellow panelists and Dulce although she will say thank you too but thank you for being patient thank you for sitting here all afternoon and listening to us over now applause applause applause